A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que todos os nossos convidados e convidadas cheguem. Os trabalhos estão suspensos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a regulamentação da calção ambiental pelo Estado, prevista no artigo 7º, a linha B da Política Estadual de Segurança de Barragens, instituída por meio da Lei Mar de Lama Nunca Mais, Lei nº 23.291, de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. Nós estamos com convidados presencialmente e também com convidados remotamente conosco. Nós convidamos. E faço o registro da presença, que já estão todos compondo a nossa mesa de trabalhos. O Leonardo Lacerda, aqui representando o BDMG, obrigada pela presença conosco. O Pedro Sena, que aqui está representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Superintendência de Política Minerária, da Secretaria, também está aqui conosco. Tanto o Leonardo quanto o Pedro estão representando o secretário de Estado de Governo, Gustavo Aladares, que foi convidado também para estar nessa audiência e nos indicou que as pessoas mais adequadas para esse debate seriam exatamente as que estão conosco. Conosco também, representando a secretária de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a secretária Marília Carvalho, está o diretor da FEAM, Roberto Júnior Gomes. Também agradecemos a presença aqui conosco. Nós temos na nossa mesa já de trabalhos também o Henrique Moreira, que é subprocurador regional da União, da Sexta Região. Agradecemos muito a presença. E virtualmente conosco estará presente daqui a pouco a Gerlana Maria Siqueira, procuradora federal, que é da coordenação da Instância de Assessoramento Jurídico ao Comitê Interfederativo, que é exatamente sobre o crime em Mariana. Conosco também, agora, presente aqui no nosso plenarinho 2, o Euler de Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente de São Francisco. Obrigada, bem-vindo. E também representando o Fórum Permanente de São Francisco e ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN e ex-superintendente regional do Ibama, o Júlio Grilo. Tanto o Euler quanto o Júlio são importantes parceiros das lutas que nós fazemos aqui na Assembleia. Conosco também a Janine Oliveira, que é mobilizadora do Projeto Manuelzão e representante do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo. Janine, muito obrigada pela apresentação. A Janine também é outra parceira das lutas que nós travamos aqui na Assembleia Legislativa. Virtualmente conosco está o Daniel Nery, que é representante da Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela Mineração. Está conosco virtualmente. E presencialmente conosco o dirigente nacional do movimento dos atingidos e das atingidas por barragem, Jocely Andrioli, também um parceiro das lutas que nós travamos aqui na Assembleia Legislativa. Eu sentei no lugar errado, foi desculpa. Estou tentando achar o seu nome aqui, porque, gente, cadê ela? O senhor acha que ele ia presidir? Conosco a chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Letícia Campos, também já está aqui conosco. Eu acho que agora eu falei todos os nossos convidados e convidadas. Nós também convidamos o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que justificou a ausência, nos enviou a justificativa por escrito, não pôde participar, em função de programação assumida anteriormente. O Tribunal de Contas é essencial nesse processo de discussão que nós estamos fazendo, e vamos encaminhar as notas taquigráficas, às vezes uma visita técnica, como resultado desta audiência, ao Tribunal de Contas do Estado. Nós também convidamos o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que também até o momento não está conosco. E também conosco estará virtualmente o vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocás, que é o Rafael Augusto Gomes, que também é militante do MAM, Movimento pela Soberania na Mineração. Bem, todos os nossos convidados presentes, além das presenças ilustres da deputada Bela Gonçalves, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, e também o presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, deputado Tito Torres. Vou explicar a todos que estão nos acompanhando, nós estamos com muita audiência, galerias cheias, como é que nós construímos essa audiência. O projeto de lei, antes da sua aprovação, nós tivemos um rompimento de uma barragem com o assassinato de 272 pessoas no dia 25 de janeiro de 2019. E, logo no início da legislatura, em 2019, foi o primeiro projeto de lei votado pelo plenário da Assembleia, que é exatamente a regulamentação dessa lei que nós vamos discutir agora. Naquela oportunidade, o projeto de lei, ele, pelo seu conteúdo, pelo seu mérito, ele passou pela Comissão de Administração Pública. Aliás, o parecer de segundo turno para votação em plenário é da Comissão de Administração Pública. Então, nos últimos cinco anos, nesta comissão, na qual eu sou membro efetiva, exatamente desde o início do meu mandato, nós trazemos essas discussões aqui a esta comissão. Então, nós já fizemos requerimentos de cobranças da regulamentação da caução ambiental e outras questões relacionadas ao que nós vamos discutir nessa audiência. E, ao construirmos essa audiência, nós pensamos, primeiro, o governo, porque o governo vai apresentar quais foram os parâmetros, quais foram as questões que o levaram a construir o decreto como ele construiu. Por que demorou cinco anos, praticamente? Esse decreto é de dezembro de 2023, e a legislação é de fevereiro de 2019, e uma série de questões que, no decorrer, os nossos convidados vão apresentar. E aí eu me fio... Cada mandato tem a sua referência. A minha referência é a sociedade civil organizada, que acompanha toda essa pauta muito antes de nós estarmos aqui. Então, nós convidamos os movimentos, através da sociedade civil organizada, que acompanham essa discussão, que nos acompanham nas atividades, por exemplo, que nós já fizemos nessa comissão em relação à Serra do Curral, os movimentos que estão aqui, foram todos partícipes de todos os procedimentos institucionais da Assembleia Legislativa em relação à proteção da Serra do Curral. E foi isso que nós construímos. Nós não queríamos um terceiro ator neste momento. Pode ser que seja importante, necessário, que quem detém o poder econômico, nós estamos falando das mineradoras, também seja chamado à mesa em algum momento. Mas esta audiência foi construída para que o governo do Estado, o poder legislativo e a sociedade civil se encontrassem, o governo apresentasse, exatamente como ele fez a regulamentação, a sociedade civil tivesse fala, tivesse voz, tivesse posicionamento, e, evidente, os órgãos de controle que estão aqui conosco, que participam, de alguma forma, dessa discussão. E é assim que nós conduziremos esta audiência. Antes de passar aos nossos convidados, nós tivemos condições de organizar a fala aqui de todas as pessoas convidadas exatamente com essa lógica. A audiência não é um evento que se chama para medir força. A audiência pública é um instrumento do poder legislativo importantíssimo do processo da Assembleia, no caso, da Assembleia Legislativa. Então, nós zelamos muito por essa metodologia que faz com que possibilite não só que o governo apresente, e esse papel de fiscalização do legislativo é fundamental que seja exercido, da mesma forma, o direito da sociedade civil estar aqui e trazer o seu ponto de vista, e trazer os seus questionamentos, e, com isso, nós fazermos encaminhamentos ou não, a depender de como essa audiência, do conteúdo dessa audiência. Mas é isso, pessoal. Então, explicando para todas as pessoas que estão nos acompanhando, assistindo a construção, o processo. E essa audiência foi solicitada pela sociedade civil organizada. Eu também não saio tirando... Acordei hoje com vontade de fazer uma audiência? Vamos fazer? Não funciona assim. Parece que eu acordo todo dia com vontade de fazer audiência pública, porque essa já é a minha segunda do dia, mas não funciona assim. Eu fui provocada pela sociedade civil. Eu só apresentei o requerimento e nós só estamos realizando essa audiência provocada pela sociedade civil, que, preocupada, achou necessário que esse debate acontecesse. Então, tem uma origem. Esta audiência tem uma origem, que é exatamente essa provocação feita pela sociedade civil, em que nós temos um dever de lealdade com ela, e aqui estamos. Feitas as considerações, contextualizando como chegamos aqui, eu vou passar a palavra para os nossos deputados, deputado e deputada, e, na sequência, os nossos convidados. Eu quero explicar também as pessoas que, porventura, não venham com muita frequência, as audiências, mas as audiências públicas não têm a audiência de todos os membros da comissão. Aqui nós temos uma relação de muito respeito, e que bom que nós temos essa relação de respeito. Em geral, quem é o proponente da audiência, o autor do requerimento, no caso, a autora, geralmente o presidente da comissão lhe dá condições de coordenar os trabalhos, inclusive do agendamento, que depende do presidente da comissão sempre, porque é ali que autoriza, mas também há um respeito com o trabalho do parlamentar, no caso, da parlamentar, ao propor o requerimento e ao construir esse processo. Então, eu quero explicar a vocês, que, às vezes, os outros seis membros da comissão de administração pública não estão aqui, exatamente porque nós temos esse combinado de respeito a todas as pautas, à pluralidade, à diversidade, e nós respeitamos o colega que conduz a sua pauta, tem um ponto de vista. Às vezes, aqui nós temos múltiplos pontos de vista na comissão, não necessariamente nessa mesa, mas na comissão, e cada colega, do seu ponto de vista, faz a sua construção, e nós respeitamos, aqui nós respeitamos, na comissão de administração pública, toda essa diversidade. Então, eu queria também dizer um pouco dessa dinâmica interna, de como é que nós conduzemos os trabalhos aqui. Eu estou aqui com, na verdade, dois presidentes, porque a deputada Bela está na presidência da comissão de direitos humanos, além do presidente da comissão de meio ambiente, que está aqui conosco. Vou passar as considerações à deputada Bela Gonçalves, na sequência do deputado Tito Torres. Boa tarde a todas as pessoas. Queria cumprimentar aqui o deputado Tito, e, em especial, a deputada Beatriz Serqueira, que propõe essa audiência pública tão importante. Cumprimentar aqui Júlio Grilo, Euler, Janine, Jocely, também os representantes do governo, das demais entidades. Na verdade, Bia, essa provocação da sociedade civil veio também ao nosso gabinete. Quando eu ia agendar a audiência, vi que a sua estava agendada e falei, não, vamos nos somar. Eu sou suplente da Bia nessa comissão de administração pública, e ela é minha suplente na comissão de meio ambiente. Então, essa dobrada dá certo, e nessas comissões a gente não deixa passar nada, não é, Bia? É verdade. Bom, gente, é muito importante fazer esse debate sobre, na verdade, a efetivação, a regulamentação, a colocada em prática da Lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi uma lei inaugural, importantíssima, no Brasil, e eu acho que uma referência internacional aprovada com muito sangue, suor e luta dos movimentos populares, também do Ministério Público, e que depois contou com a presença de vários parlamentares dessa casa, e que formataram um texto que só foi aprovado depois de duas tragédias socioambientais terríveis do Estado, e que agora a gente vê, Bia, que começa a ser... Como é que eu posso dizer? Conduzida na sua regulamentação de forma a, talvez, não dar todo o sentido e toda a urgência que, na sua concepção, o projeto tinha. Foi isso, com o entendimento da extensão de prazo e da flexibilização do processo de descomissionamento e descaracterização de barragens, é, novamente, pelos relatórios que eu li do Fórum São Francisco, também, na base de cálculo da regulamentação do projeto. Mas, claro, que nós queremos escutar o Executivo. Mas nos pareceu, de fato, valores muito baixos, muito baixos, tamanha a irresponsabilidade de muitas mineradoras no Estado de Minas Gerais. Queria deixar aqui também a minha solidariedade, transmito a minha solidariedade à secretária de Meio Ambiente, vítima de ameaças por parte do setor econômico e empresarial. Eu acho que isso é mais uma prova de como que eles jogam, a partir da pressão política que incide com dinheiro, dentro de espaços como a Assembleia Legislativa, e, quando o dinheiro não basta, muitas vezes partem para as ameaças, ameaças contra defensores de direitos humanos e movimentos sociais, mas até ameaças contra gestores públicos. E é por isso que eu tenho dito, proleis são para serem cumpridas. Quem está infringindo a lei precisa ser responsabilizado. Por isso que instrumentos como o termo de ajuste de conduta não podem servir para premiar quem está fazendo crime, como é o caso do João Lages na empresa Fleus, e que eu espero que não seja licenciado. Assim como eu compreendo que as mineradoras precisam ser responsabilizadas pelos grandes crimes socioambientais. está justamente nesse momento, Bia, em votação, em julgamento, o processo de condenação do Fábio Schwarzman. Não sei falar o nome dele, porque é um nome um pouco distante. Falo alemão. Mas Fábio... Fábio Schwarzman, bastante distante da nossa vida no nome, pode ser inocentado. Pode ser inocentado. Depois que 272 pessoas foram simplesmente enterradas vivas debaixo da lama tóxica. E depois de um episódio triste, como o que nós vivemos ontem, de um cacique ser impedido, tentaram impedir um cacique de ser enterrado no seu próprio território, a mesma empresa vale. Então, fazer justiça é permitir que nós não tenhamos impunidades como essa, e que a lei Mar de Lama Nunca Mais seja, de fato, aprovada no sentido original, que ela foi concebida, lutada e acordada, sem nenhum tipo de desvio que possa afetar o meio ambiente e causar, inclusive, prejuízos e danos aos cofres públicos. Porque, quando o poder econômico, que já sugou tudo, deixa uma barragem abandonada, deixa um rastro de lama para trás, muitas vezes a responsabilidade de arcar com a saúde da população, com a recuperação ambiental, com todos os passivos, é do Estado. E o Estado, aí eu digo, o recurso dos impostos que são pagos pela maioria do povo mineiro. Então, é isso. Desculpe se eu me estendi um pouquinho nesse início, mas a ideia era, de fato, deixar aqui um pouco a minha opinião e minha análise sobre a importância dessa audiência pública. E parabéns, Bia. Muito obrigada, deputada Bela. Passo às considerações iniciais do deputado, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentando o deputado da Bela. Parabenizando já pela audiência. Acho importante a gente debater essa regulamentação para que todos tenham ciência dos pontos positivos, negativos, se é só negativo, se é positivo. Acho importante a gente estar ouvindo no governo do Estado, a sociedade civil também, porque sempre com diálogo e com debate sadio, a gente sempre construiu nessa casa projetos importantes em benefício da população. Então, a deputada Beatriz sempre sabe da minha postura, de sempre estarmos aqui fazendo o bom embate, o bom debate, cada um com seus posicionamentos, mas sempre com respeito, buscando sempre o melhor para Minas Gerais. Então, espero que essa audiência seja produtiva, que a gente ouça o Estado, ouça a sociedade e que venha mais debates para frente. Esse não será o primeiro nem o único. E a gente espera realmente que sempre tenhamos respostas positivas à sociedade. Então, eu acho que essa audiência acrescenta, seja o Estado ouvindo sugestões e podendo implementar essas sugestões. Então, eu acho muito proveitoso esses debates sadios que sempre buscamos aqui na Casa Legislativa. Então, parabéns e vamos para a audiência. Obrigada, deputado. Tito Torres. Nós já conversamos e acertamos a ordem de falas, como também já acertamos antes da audiência estar com a transmissão, a dinâmica aqui da mesa. Então, durante... Todos os convidados estão na mesa, porque essa é uma extensão da mesa, e, na medida em que o convidado for falar, ele preferir falar desse espaço, se tiver alguma apresentação, ele vai ficar à vontade. E, assim, a gente vai alternando, mantendo todos os nossos convidados e convidadas aqui na mesa, nessa enorme mesa conosco. vamos começar ouvindo, então... Eu preciso achar ali, porque ele está tudo fora... Nós vamos começar, então, ouvindo o Roberto Júnior Gomes, que é diretor de gestão de barragens e recuperação da área de mineração e indústria da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Deixe-me consultar vocês. em torno de cinco a dez minutos seria suficiente. A gente tem essa flexibilidade, mas tem um parâmetro também bom, que a gente está... São quatro representantes do governo, são... Aqui conosco, quatro, são seis representantes da sociedade civil, para dar tempo também de a gente fazer um debate, que todo mundo fique com atenção conosco aqui, que nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Então, Roberto, eu te passo a palavra para as suas considerações. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos demais deputados presentes. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de trazer o percurso que a gente teve que percorrer para trazer essa regulamentação desse decreto de uma temática extremamente complexa. A gente está falando aqui de um pioneirismo de norma, a gente não tem referências para poder puxar isso para uma regulamentação da calção, o Instituto do Senso, no âmbito ambiental. É interessante a gente frisar, num primeiro momento, que isso é uma pauta que a gente discute desde 2003, no âmbito ambiental, antes mesmo dessa discussão de barragem. A FEAM, especificamente, já tentou várias vezes. E aí a gente chega aqui com essa motivação da Lei 23.291, de 2019. Acho importante a gente frisar que, desde o primeiro momento, o Executivo buscou a regulamentação dessa pauta. A gente teve, ainda em novembro de 2019, um decreto que foi publicado para a criação de um grupo de trabalho para tentar ali regulamentar os três pontos mais complexos que a gente tinha da legislação 23.291, de 2019, que era a majoração das multas, o plano de ação de emergência e a calção ambiental. Os dois primeiros, a gente consegue ainda resolver uma regulamentação nos anos de 2021. E esse ficava pendente aí com uma cobrança da sociedade para a gente poder trazer ele para uma pauta de discussão, pelo menos para a gente ter um subsídio de uma discussão que é o que a gente está tendo aqui hoje. Ao longo dessa discussão que veio nesse grupo de trabalho, que foi constituído por diversas secretarias de Estado, a gente tinha a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente, a SEGOV, a CEPLAG, com seus analistas ali de mais diversa formação, tentando regulamentar, num primeiro momento ali, nos anos de 2021 e 2022, a gente se deparou com uma série de problemas de capacidade mesmo de definição em função de outras normas. Porque quando a gente está falando de calção ambiental, a gente não está falando estritamente de uma pauta somente ambiental. Nós temos as questões bancárias que precisam ser atendidas. Nós começamos uma série de interfaces com agentes nacionais para entender até que ponto essa regulamentação poderia ser desenvolvida. E o grupo de trabalho, quando ele é formado, a primeira coisa que ele tem de referência é que a gente tinha que ter liquidez. Foi a primeira coisa que a gente conseguiu ter muito claro nesse grupo de trabalho. A partir desse momento, claro, envolvendo a Advocacia Geral do Estado, nos entendimentos da legislação, a gente começa, nos aspectos técnicos, tentando valorar aspectos sociais, que é muito custoso para a gente tentar definir um valor. Olha, a praça vale X, a igreja vale Y. Isso a gente observou num primeiro momento, que por mais que a gente tinha ali diversos profissionais de diversas áreas trabalhando e discutindo essa pauta, muito pouco provável a gente conseguiria uma regulamentação que fosse para a valoração específica de cada um dos impactos sociais que um desastre, por exemplo, pode causar. Isso está muito aquém de qualquer profissional técnico que ali está no executivo. A partir desse momento, a gente tem ali uma discussão, até mesmo na legislação nacional, que, vendo o pioneirismo de Minas Gerais, começa a puxar essa discussão da calção também, trazendo alguns parâmetros de modalidade, de como é que isso deveria ser desenvolvido. E a gente observou internamente no Estado que a gente tinha que ter também uma facilidade para as pessoas entenderem como essa fórmula é posta. E talvez hoje seja um dos grandes ganhos dessa minuta de decreto que a gente tem hoje, porque toda e qualquer pessoa sabe entender muito bem quais são os parâmetros que o Estado está colocando ali para mensurar essa calção ambiental. Claro que, num primeiro momento, a gente, como a gente não tinha expertise própria, a gente busca isso na academia, que era a referência que a gente tinha. É uma dissertação que serviu para a gente ler de referência, que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, um aluno daquela universidade, que vem para a gente como uma referência para a gente poder começar a discutir isso com uma clareza maior. Essa dissertação, ela traz uma prerrogativa de avaliar quais seriam os custos para uma desativação de uma barragem. Ela faz ali uma análise com base em área e em volume, tentando demonstrar qual seria o custo ou por metro quadrado ou por metro cúbico. E, a partir disso, em uma questão extremamente matemática, ele se cria uma referência de cálculo para falar e estimar qual seria o custo médio de uma descaracterização de barragem com base na área e no volume. A gente adota esse parâmetro e, ciente de que a gente precisava discutir as áreas que possivelmente seriam impactadas nessa discussão de um eventual sinistro ou desastre, a gente inclui nessa fórmula a classe. Para que essa questão da classe, se os senhores, para deixar bastante claro, nada mais é do que uma junção do risco daquela barragem e uma caracterização do potencial de dano que ela pode causar. Isso já estava regulamentado no Decreto 4840, e isso, inclusive, é uma forma de caracterizar e hierarquizar as barragens por outros agentes também, não só o Estado. A Agência Nacional de Humeração, a ANA, usa o mesmo parâmetro. Risco, potencial de dano ali para poder analisar as suas estruturas e classificá-las. Então, a gente incorpora esse fator classe dentro da fórmula para a gente ter ali a individualidade de cada uma dessas estruturas sendo consideradas para o cálculo da calção. Dando aí o entendimento de que é a fórmula que está posta hoje. É uma área da superfície da barragem, ao qual a própria dissertação fala que tem maior aderência ao cálculo, você tem uma relação maior da área com o curso de descaracterização, o valor financeiro que é feito com base na metodologia da dissertação, onde que vence um parâmetro de inflação que a gente vai ter ao longo do tempo, então é um parâmetro também que está na fórmula, e a classe ali dando esse entendimento do que está no decreto hoje. Em relação às modalidades, a gente tinha muito claro com essa preceito inicial de liquidez que o dinheiro era uma forma, a gente tem aí a discussão da fiança bancária e do CDB e do seguro, que trazem inclusive atores importantes como o BDMG para a discussão, para a gente saber como é que a gente deveria regulamentar isso, até porque esse dinheiro tem que estar disponível caso a gente precise, em uma eventualidade, acioná-lo. E, especialmente, a gente traz na nossa regulamentação uma coisa que a gente ficou muito clara ao longo da discussão dos dois desastres. Reperação não tem teto. A gente não tem como mensurar um valor, então o decreto frisa isso no artigo 4º, que o empreendedor é responsável por reparar todos os danos que causar para um eventual sinistro, e também no artigo 20, ele traz isso também, que ele é obrigado a recuperar ali, inclusive em alinhamento com outras normas. A Constituição Federal, no artigo 225, que fala que quem degrada é obrigado a recuperar, inclusive a política nacional de meio ambiente, com o princípio do poluidor pagador. Então, a gente reintera isso no decreto, até para não transferir essa responsabilidade para o executivo, porque, querendo ou não, o executivo é a sociedade também, e a gente continua ali com o decreto, com essa estrutura. O que a gente tem hoje dessa discussão? A gente está esperando as propostas serem apresentadas pelos empreendedores com base nessas diretrizes do decreto, tanto na fórmula quanto nas modalidades, que são postas, igual eu falei, dinheiro, fiança bancária, seguro e o CDB, para a gente poder ter a implementação desse processo tendo consciência do valor que a gente tem para poder assegurar. É importante a gente frisar que, desde a regulamentação, durante a regulamentação, a gente já tinha várias interfaces com Senaseg, Feseng, que são instituições de seguro em nível nacional, e que eles continuam tendo tratativas diretas com a gente nesse exato momento para tentar viabilizar, pelo setor bancário, e isso a gente tem que deixar muito claro, uma perspectiva desse decreto ser operacionalizado da melhor maneira possível. Então, a gente hoje, além da gestão ambiental que a gente faz com os empreendimentos minerários, no licenciamento ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente, através da FEAM, acaba tendo também essa interface com o Banco Itaú, que está muito predisposto a ajudar na regulamentação no seu desenvolvimento. A própria Senaseg, que traz para a gente questões relacionadas à modalidade de seguro para a operacionalização dessa modalidade em nível nacional, porque tem regras específicas dela. E a gente tem essa implementação sendo pensada dessa forma. É importante frisar também, nessa complexidade dessa discussão, e eu gosto sempre de deixar isso bastante evidenciado, porque sou um profissional de carreira que tem acompanhado a regulamentação da Lei 23.291, é importante a gente deixar muito claro quais são, vamos colocar assim, os clientes dessa regulamentação. Porque a gente tem, claro, sem a menor sombra de dúvida, a mineração puxando como referência, mas a legislação 23.291 com a qual a gente está discutindo, ela também traz a indústria e as barragens de água associadas a processos industriais e minerários, que muitas vezes elas não são exclusivas para a mineração ou para a indústria, elas têm outros fins também. E esse tipo de heterogeneidade que a gente tem, da complexidade desse tema, faz com que a gente crie essa fórmula, tentando uma regulamentação em nível de Estado. Claro, a gente observa que no pioneirismo que a gente tem dessa norma, inevitavelmente ela vai ter que passar por melhorias ao longo do tempo, e eu acho muito importante que discussões como essa permitem a gente ver até qual o impacto da norma que a gente está tendo, e nesse sentido eu agradeço, presidente, pela oportunidade de explicar a construção do decreto. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós havíamos combinado, da nossa convidada, que está remotamente, procuradora federal e coordenação da Instância de Assessoramento Jurídico ao Comitê Interfederativo, a Jirlena Maria Santana de Siqueira, que está conosco, que ela iniciaria os trabalhos. Eu acabei passando a palavra para o Roberto, mas sem nenhum prejuízo, então eu vou para a Jirlena e depois a gente volta. Está bem? Jirlena, quero agradecê-la, muito importante a sua presença conosco, é um assunto muito importante para Minas. Nós velamos aqui muitas pessoas queridas, assassinadas por dois rompimentos de barragem, em 2015 e 2019, então aqui na Assembleia a gente tenta cumprir esse papel da fiscalização. Então quero te passar a palavra, já agradecendo, para que você traga a contribuição ao debate. Boa tarde, não sei se me ouvem. Sim. Perfeito, muito obrigada. Primeiramente, cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, a quem cumprimento todos os excelentíssimos deputados e deputadas dessa casa. Hoje, pessoal, a gente traz uma pequena contribuição, principalmente a advinda da experiência da Advocacia Geral da União, junto ao desastre de Mariana. É muito louvável saber dessa casa, tendo votado essa lei a 23.291 de 2019, induzir a uma regulamentação, que é o Decreto 48.747 do ano passado, de 2023, acerca de uma calção que visa resguardar, talvez com mais rapidez, a questão dos danos socioambientais, para que haja uma imediata medida de reparação em função de um eventual acidente, de um eventual desastre ou de um erro, ou de qualquer ocasião que possa acontecer, considerando também nessa realidade do mundo inteiro, as questões ambientais conviverem com as questões climáticas. Então, primeiramente, agradecer o convite. A Advocacia Geral da União está presente em várias frentes e também não poderia deixar de participar desse debate estadual que realmente é muito inovador. Minas Gerais, por sua realidade física, por sua realidade econômica, tendo a mineração como principal ou uma das principais atividades econômicas de importância nacional e internacional, precisa lidar com esses desafios. Mas, numa perspectiva mais jurídica, a contribuição que nós pensamos em trazer para o debate é o que já foi falado também pelo representante do órgão ambiental estadual, a FEAM, que nos trazia que em matéria de responsabilidade civil não há de se falar em uma limitação. Então, em termos jurídicos e respeitando, logicamente, toda a inovação e a dinâmica da lei estadual e também da regulamentação que é o debate de hoje, uma premissa importante para que a gente parta para um debate bem claro, bem realístico, é que a responsabilidade civil ambiental pela Constituição de 88 e desde 1981, muito antes da Constituição pela Política Nacional do Meio Ambiente, ela é objetiva, ela não entra no debate da culpa, ela é integral e ela também trabalha com a ideia de corresponsabilidade, que é o que aconteceu, por exemplo, no desastre de Mariana, que a despeito de ser uma barragem rompida sob a responsabilidade da empresa Samarco, outras empresas acionistas da empresa Samarco também passam a ser corresponsáveis e em todas as ações judiciais elas são res e elas arcam até hoje com todas as medidas de reparação civil. Então, a nossa contribuição aqui também visa reforçar o instrumento do licenciamento ambiental, que é o instrumento da política nacional e que precisa ser realmente efetivo. O licenciamento, pessoal, é o local onde desde a viabilidade do empreendimento até as medidas de instalação e de operação, tudo isso tem que ser controlado pelo órgão licenciador. Então, existe uma importância imensa de nós vermos licenças ambientais sendo efetivas, ou seja, tendo medidas claras. No caso de barragens, o que nós sabemos? Que é preciso haver um plano de emergência, é preciso haver medidas claras de comunicação, tudo o que envolve barragem e Minas Gerais também tem mostrado todo o seu interesse em especificar a legislação ambiental, inclusive no licenciamento ambiental envolvendo mineração e barragens como um todo, de mineração ou não. E nesse aspecto, a Advocacia Geral da União também tem lidado com a realidade brasileira, no caso de Mariana e outros, de que a gente lida com múltiplas legislações. Então, ao mesmo tempo que nós respeitamos imensamente a competência estadual, que é a mais comum no Brasil em matéria de mineração no Estado de Minas Gerais, é quem prepundera a competência do Estado de Minas para o licenciamento. Ao mesmo tempo que nós temos este instrumento estadual em voga, nós também convivemos com a legislação federal. Sabemos que tanto a ANA, a Agência Nacional de Águas, tem o poder de cuidar também de barragens, como a Agência Nacional de Mineração, que é o antigo Departamento Nacional de Produção Minerária, que hoje, como agência, tem produzido muitas normas muito mais atualizadas e muito mais apropriadas para lidar com a realidade, infelizmente, lidando com também realidades infelizes de projetos antigos ou mesmo uma situação que já beira o desastre ou que precise lidar com o desastre. Então, o que nós tentamos na atuação da Advocacia Geral da União é sempre fazer prevalecer minimamente os parâmetros nacionais, como nós temos uma política nacional de barragens, mas também respeitando as legislações estaduais que podem ser mais restritivas. Isso é muito tranquilo no direito ambiental e no direito constitucional ambiental em que eu posso ter normas estaduais mais restritivas, como podemos ter e posso dar como exemplo esse que nós estamos discutindo hoje, uma espécie de calção para que já se tenha esse valor como imediatamente levantado num momento de necessidade, num momento mais extremo. Logicamente, a legislação ambiental federal não lida no licenciamento ambiental com esse instrumento, mas é importante que se diga que há plena possibilidade em termos de competência dentro das normas constitucionais para que o Estado de Minas venha e crie, como essa Casa também trouxe a lei aprovada a 23291, como também que isso seja regulamentado. Então, a nossa contribuição é de reforçar mesmo o que já existe na legislação ambiental e também reforçar a ideia de que é preciso controle, é preciso um mecanismo jurídico, sim, e é a beleza onde a política traz as normas jurídicas para que a nossa sociedade se organize. Essa Casa enfrenta um debate no sentido de efetivação de normas e isso é muito importante, mas num conjunto de tudo que nós já temos no Brasil, é seguro também dizer, como já foi dito anteriormente à minha fala, que a responsabilidade civil é limitada. Lógico que lidar com instrumentos de garantias financeiras é sempre muito importante, mas é preciso também se dizer e se relembrar que desde a Constituição não há mais debate sobre limitação da responsabilidade civil e aqui deixo claro que a responsabilidade civil ambiental envolve a proteção dos direitos difusos, envolve a questão de proteção da natureza como um todo e logicamente num caso de desastre resta também um debate muito delicado que o Brasil ainda enfrenta e nós enfrentamos no caso de Mariana que é a indenização às pessoas, às comunidades atingidas, àquela pessoa ferida no seu direito individual. Isso é muito delicado e logicamente se submete a normas muito efetivas também muito claras mas nem sempre idênticas à responsabilidade civil ambiental. Então falando um pouco da realidade da experiência do desastre da barragem de Fundão em Mariana a gente lida com os direitos ambientais no sentido mais coletivo ou difuso que é uma natureza jurídica própria a despeito do debate que muitas instituições de justiça seguem em defesa das comunidades no aspecto das indenizações individuais. Então isso é um debate que nós precisamos também deixar claro que no momento de um desastre ninguém precisa lidar com ele a ideia é prevenção mas a gente precisa lidar com muitas naturezas indenizatórias e aí sim vem a importância de um instrumento como esse da calção ou de um eventual fiança como o debate também do seguro ambiental infelizmente o seguro ambiental ainda não está regulamentado em lei nacional brasileira é um debate mundial também de muitas dificuldades para se implementar inclusive junto ao setor bancário mas o que a gente pode dizer é que Minas inovou bastante isso é bastante louvável nós torcemos que essa regulamentação ela siga e ela cresça é o que nós desejamos porque na complexidade de lidar com desastres e tantas reparações como é o caso do desastre de Mariana do desastre de Brumadinho nós só temos muitos trabalhos e muita dificuldade de ver o direito ambiental e os direitos fundamentais das pessoas sendo efetivados que nós aprendamos com esses casos mas que nós também saibamos utilizar das leis e do direito para evitar que novas novas novos didastres eu tenho muita dificuldade de falar em acidente porque exatamente nós temos muitos bons instrumentos que Minas siga licenciando muito bem sendo parceira da sociedade para que o licenciamento ambiental de todas as minerações sigam os licenciamentos sigam bastante efetivos e bastante claros em relação em relação o que é a qualidade ambiental e o monitoramento que se espera do licenciamento ambiental então é o nosso desejo nesse debate e a nossa contribuição para que todas essas legislações que constituem o direito ambiental a luz também da responsabilidade civil que é integral sigam conjuntamente para que a gente não tenha que aprender com essas experiências desastrosas que já aconteceram no passado então pela advocacia geral da União nós ficamos disponíveis para esclarecer algum caso sabemos que o debate aqui é muito específico parabenizamos a casa e o estado de Minas Gerais por esse instrumento e desejamos vê-lo de forma ativa de forma inclusive preventiva nunca gostamos de falar de uma licença ambiental que lida com danos no sentido de acidentes de desastre de poluição precisamos do licenciamento ambiental como medida preventiva acima de tudo que a medida reparatória dentro do conceito de poluição seja uma exceção principalmente no estado de Minas Gerais mas também em todo o país então a gente agradece participar desse momento e desejar a todos um bom debate nós que agradecemos nós que agradecemos a sua presença e participação conosco eu consultei a nossa próxima convidada que falará que o Daniel Nery que está conosco virtualmente está com uma dificuldade de continuar então a gente continua virtual vai escutá-lo e na sequência a gente volta aqui para as nossas convidadas convidadas presencialmente Daniel com a palavra para trazer sua contribuição ao debate bem-vinda Oi Beatriz deputada Beatriz deputada Bela os demais participantes da mesa aí todo mundo que está nos ouvindo boa tarde eu sou Daniel Nery sou ambientalista sou professor do Instituto Federal de Minas Gerais lá no Campo Ouro Preto quero agradecer muito o convite o espaço pela participação para benizar a iniciativa de se chamar essa audiência pública frente aos graves os problemas que o decreto expedido pelo governador traz ao tentar regulamentar a lei Mar de Lama nunca mais bom acho que o primeiro ponto a ser destacado é justamente esse ao invés como é o seu feitio ao invés de chamar a sociedade para discutir um aspecto tão caro tão importante tão delicado para o povo de Minas Gerais quando se trata de questão ambiental e principalmente quando se trata de mineradoras o governador Romeu Zema coloca as suas decisões numa caixa preta com o setor e toma as decisões que interessam especificamente a essas corporações esse decreto a gente precisa lembrar que ele foi expedido no apagar das luzes do ano 2023 sem nenhum debate público sem nenhum debate com a sociedade e até onde eu sei sem nenhum debate com a Assembleia Legislativa os problemas técnicos financeiros e técnicos do decreto que serão explicados pelos nossos colegas pelo Euler pelo Júlio Grilo e pelos demais companheiros que estão aí eles vão mostrar a gravidade dessa decisão respeitando muito a fala do nosso amigo da FEAM mas é um absurdo que se estabeleça um decreto com base em uma dissertação de mestrado ainda que seja de uma universidade respeitada como é o FMG sendo que nós temos no mundo uma literatura vastíssima que nos permite definir parâmetros muito mais concretos parâmetros muito mais adequados do que esses parâmetros absolutamente frágeis que foram colocados no decreto uma coisa que a gente tem que lembrar é que o ordenamento jurídico para a questão ambiental hoje ela obedece o princípio do poluidor pagador o que isso significa que as empresas têm o direito de poluir para depois compensar compensar financeiramente os danos ambientais compensar financeiramente os danos sociais em Minas Gerais isso já caiu os exemplos que a gente tem dos acordos com os crimes quero inclusive fazer uma ressalva e a fala da advogada-geral da União a gente chama de crime não chama de acidente e nem de desastre está provado pelos inquéritos das polícias civil e federal pelas CPIs que aconteceram nos dois grandes rompimentos de barragem em Minas Gerais que são ações criminosas nesses dois crimes os acordos foram feitos no sentido de minorar o pagamento o caso de Brumadinho ele é ele beira o absurdo de como o dinheiro revertido para a indenização depois de um desconto de apenas 17 bilhões de reais foi transferido diretamente para o Estado sem nenhuma participação das pessoas atingidas e utilizado das formas mais espúrias fazendo ponte na cidade de procurador fazendo obra pública que não tinha nada a ver com o rompimento da barragem de Brumadinho então a gente precisa entender que esse princípio que já é lesivo ao ambiente e às pessoas que é o princípio do polidor pagador já não vem sendo cumprido nos casos dos crimes de barragem em Minas Gerais e agora com esse decreto como ficará provado nas falas e nas exposições que virão ele é um assalto ele é um roubo ao erário ele é um roubo à sociedade em caso de rompimento de barragem que como a gente vê infelizmente provavelmente ainda vão acontecer as empresas ficarão livres para dizer não temos que pagar mais nada e aí a advocacia geral da União pode ficar de barbas de molho porque o dano é ao erário estadual mas também é ao erário federal porque nós temos bacias hidrográficas que atingem outros estados o caso de Mariana está aí para provar a bacia do Paraupeba atinge o Rio São Francisco a bacia do Paraná é atingida se a gente tiver rompimento de barragem no sul de Minas enfim é muito grave essa situação é muito séria e a gente precisa colocar luzes sobre essa audiência pública a gente precisa chamar comissão de finanças da Assembleia a gente precisa chamar Tribunal de Contas do Estado porque esse decreto precisa cair esse decreto não pode vingar isso é um absurdo essa situação que o governo de Minas coloca sempre para privilegiar e para proteger as mineradoras bom é isso que eu queria colocar mais uma vez parabéns pela Assembleia pela iniciativa da comissão de fazer essa audiência pública eu infelizmente tenho que sair porque eu realmente tenho outro compromisso que começou agora às 17 horas depois vou voltar vou tentar acompanhar uma parte e se não vou acompanhar pelo Youtube e sigo à disposição depois para qualquer tipo de esclarecimento e participação um abraço a todos obrigado Daniel nós que te agradecemos pela presença e participação conosco agora eu passo a palavra para Letícia Campos chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Letícia bem-vinda com a palavra para trazer sua contribuição obrigada obrigada deputada primeiramente gostaria de agradecer a solidariedade prestada à secretária Marília em nome dela cumprimentar a todos em nome dos deputados e do deputado e das deputadas que estão aqui hoje acho que meu colega já explanou bastante vou fazer algumas complementações à fala dele apenas dizendo que a calção ela funciona como uma espécie de seguro ela é paga pelo empreendedor e que tem o Estado de Minas Gerais como beneficiário e ele garante a atuação imediata em casos de sinistros e desativação de barragens e estabelece a responsabilidade objetiva do empreendedor nesse caso por eventual rompimento ou por eventual mal funcionamento da estrutura é importante ressaltar que este fato não exime o empreendedor e não substitui sua obrigação de promover a gestão dos passivos ambientais decorrentes de suas atividades tais quais descaracterização recuperação socioambiental inclusive posterior a um eventual rompimento então o calção ele está restrito àquele momento do sinistro de quando eventualmente possa ocorrê-lo é importante dizer também que o decreto prevê que seja exigido para todos os processos de licenciamento ambiental aos quais são exigidos a calção ambiental então aqueles que já existem os processos de licenciamento ambiental já em curso a gente deu 90 dias para que isso fosse regularizado pelo empreendedor e nos novos processos de licenciamento já é exigido sendo que teremos três anos para sua total implementação eu queria também destacar deputadas dois artigos do decreto se me permitem até lê-los aqui primeiro é o artigo quarto que ele prevê que a calção ambiental ela não substitui a obrigação do empreendedor de promover a recuperação socioambiental integral da área por ele ocupada ou atingida e o artigo 20 que prevê que a execução da calção ambiental não exima o empreendedor da obrigação de reparar integralmente os danos socioambientais causados pela instalação operação ou descaracterização de barragem bem como por sinistros ou desastres envolvendo seu mal funcionamento ou rompimento então essa foi uma preocupação do estado quanto da construção desse decreto como o Roberto disse que foi baseado em estudos técnicos mas que estamos abertos para discussão agradecemos o convite aqui para essa audiência estamos à disposição muito obrigada Letícia nós que agradecemos sua presença e participação agora então nós vamos ouvir o não é o Pedro não é o Pedro combinado é o Pedro agora o Pedro Oliveira de Sena superintendente da superintendência de política minerária energética e logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico então bem-vindo Pedro com a palavra para as suas considerações obrigado presidente deputada Beatriz cumprimentar também deputada Bela deputado Tito todos os colegas aqui presentes do lado direito do lado esquerdo meus colegas de trabalho também bom representando aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico como superintendente de política minerária energética e logística minha superintendência tem três diretorias vinculadas a de mineração a de energia e a desenvolvimento logístico são pautas extremamente importantes para o Estado e para o país o assunto da calção ambiental que tratamos no âmbito da superintendência junto com a diretoria de mineração meus colegas do meio ambiente e o sistema de desenvolvimento econômico BDMG que está representado nós fizemos um esforço conjunto como governo para regulamentar um tema que de fato é complexo o papel da Secretaria nesse sentido foi de auxiliar a construção do decreto tanto as modalidades de calção ambiental como o Roberto bem mencionou explorou muito bem a questão metodológica e já antecipou também alguns entraves que nós encontramos a Letícia também complementou uma premissa que era muito importante fundamental que norteou muito a nossa análise com relação às modalidades de calção ambiental era a liquidez se algum evento acontece de sinistro e não há liquidez isso é um problema não só econômico mas é um imenso problema ambiental social coisa que a gente não pode admitir como o governo é impossível admitir então a premissa da liquidez ela foi muito importante pelo qual a gente optou por aquelas modalidades que lá estão no decreto que foi publicado então antes disso houveram trazendo um pouco desse histórico para o debate para ficar claro também que houveram inúmeras discussões ao longo desses anos até a gente conseguir publicar esse decreto então um trabalho conjunto que demandou aí um período de análise intenso de órgãos não só das secretarias mas as vinculadas também então muito do que eu também falaria nosso colega Roberto mencionou aqui o pessoal aqui da FEAM a gente como sede sempre em contato com o pessoal do meio ambiente também para ter esses alinhamentos então a gente está à disposição aqui para discutir o assunto da calção contribuir para o debate e estamos abertos ao diálogo aqui para tudo que os questionamentos foram postos aqui para a gente poder responder obrigado agora nós ouviremos Leonardo Lacerda que é superintendente financeiro do BDMG bem-vindo obrigado boa tarde a todos bom o tema feito a legislação ambiental já foi muito bem explicado aqui pelos colegas eu adiciono que para os empreendedores que escolherem a modalidade CDB o BDMG está pronto para a implementação e respeitando a liquidez desse instrumento que é uma premissa já explicada já colocada e eu adiciono aqui que o artigo 2º da lei preciso primeiro com ele aberto aqui ele prevê que na implementação da lei será dada prioridade para as ações de prevenção e nesse nesse aspecto é que a gente prevê que o recurso do CDB será aplicado nas comunidades em ações ambientais e sociais então respeitando o artigo 2º e 2º da lei bom eu passo a palavra para os demais colegas o tema já foi bastante explicado aqui para o lado do governo e fica à disposição então conforme nós já havíamos conversado agora a gente vai ouvir o presidente do Instituto Fórum Permanente São Francisco eu Leide Carvalho Cruz agradecer pela presença ele tem uma apresentação eu quero lembrar que as apresentações que são feitas durante a audiência elas ficam disponíveis no portal da Assembleia só consultando o dia ou consultando essa audiência pública está sempre lá para que todos tenham acesso por favor bem-vindo sempre um prazer recebê-lo você já é um parceiro das lutas que a gente faz aqui na Assembleia muito obrigado deputada Beatriz na sua pessoa cumprimento os deputados da mesa a todos os presentes aqueles que vieram para nos apoiar para nos escutar para participar desse debate importantíssimo quando o Fórum Permanente São Francisco tomou conhecimento do decreto publicado como sempre fazemos em outras ocasiões coisas similares nós começamos a estudá-lo de uma maneira mais profunda o objetivo nosso é contribuir com um entendimento técnico jurídico mais detalhado mais preciso e apresentar a nossa opinião o nosso entendimento para o debate nós não queremos e não nos julgamos donos da verdade ninguém é dono da verdade ninguém sabe tudo mas todos nós temos algo a contribuir temos algo para escutar e o objetivo desse encontro nosso aqui é exatamente isso todos nós estamos interessados no melhor para o nosso estado para o nosso país para as nossas famílias todos nós temos família temos filhos assim como aqueles que perderam seus entes queridos no embrumadinho e sempre que eu falo disso eu fico emocionado porque minha esposa é do corco do feijão e ela perdeu nós perdemos parentes amigos e de uma forma que é difícil de falar isso pode acontecer com qualquer um de nós então é nesse contexto que eu vou fazer essa apresentação do entendimento que nós tivemos colocar na mesa para o debate e algumas questões fizemos um documento mais de 40 páginas estudando detalhadamente com participação de engenheiros de advogados de pessoas da área de estudos sociais e esse documento está à disposição de todos para uma análise contribuição comentário e sempre que necessário nós vamos corrigir e vamos melhorar o documento bom para começar eu acho que o mais importante a gente situar o contexto que é da lei mar de lama nunca mais em que no seu artigo 7º inciso 1º a linha B e depois no inciso 3º a linha B também diz que para obter a licença prévia e a licença de operação o empreendedor tem que apresentar uma proposta de calção ambiental estabelecida em regulamento que esse decreto agora cinco anos depois saiu para regular com o propósito e é muito importante a gente entender cada palavra ele tem que garantir garantir é uma garantia como se fosse um seguro a recuperação recuperar aquele que foi perdido e a gente sabe que muitas vezes não tem jeito de recuperar uma morte um rio que morreu mas é garantir a recuperação sócio ambiental apesar da calção chamar calção ambiental ela tem que dar uma garantia da recuperação da sociedade e do meio ambiente o valor tem que ser suficiente para cobrir isso isso é o nosso entendimento da lei que está ali posso estar errado então é garantir a recuperação sócio ambiental nos casos de sinistro desastre como diz a pessoa lá da advocacia geral Daniel a Gielana e para desativação da barragem esses termos todos aí principalmente desativação depois no estudo que nós fizemos eu faço vários comentários sobre o que é comissionamento descomissionamento descaracterização desativação etc mas vamos nos restringir a esse item então nós entendemos que o valor da calção tem que ser suficiente para essa garantia caso o empreendedor abandone a barragem e não o desative ele tem que ser suficiente para garantir desativação sócio ambiental se houver um sinistro a mesma coisa vamos para a frente bom o decreto estabelece essa fórmula que está aí então a fórmula está no anexo 1 que o valor da calção é a área da barragem a área do reservatório da barragem medida até a soleira do vertedouro da barragem que é onde a parte útil vamos dizer de armazenamento aquela área tem que ser medida com precisão porque como são valores grandes se errar um pouquinho na área o valor também varia muito baseado num ponderador de classe da barragem uma barragem mais perigosa semente perigosa uma barragem de água que a classe é por exemplo esse valor C é 0,1 se for uma barragem de rejeitos que está para romper é muito perigosa a classe é 2 ou seja aquele valor que está lá ele pode ser 10% ou 200% daquela fórmula depois a inflação é o IPCA a partir de fevereiro de 2022 que aquele valor 25,96 reais por metro quadrado de barragem foi estabelecido em fevereiro de 2022 então como nós estamos em 2024 tem que fazer correção pelo IPCA e essa fórmula segundo o decreto ela está baseada como já foi falado pelo senhor Roberto numa fórmula do Alexandre Pulino é uma tese de dissertação de mestrado defendida em 2010 com base em projetos não em obras efetivas mas o Alexandre que é aqui de Belo Horizonte ele fala em base de projetos de barragem fechadas antes de 2010 então é uma fórmula de uma dissertação e uma coisa mais importante que aparece aí é lá naquela asterisco que está ali embaixo custos estimados de projetos de descaracterização de barragem ou seja essa fórmula se aplicaria a descaracterização de barragem e não a sinistro e não a desativação a fórmula o próprio decreto escreve lá serve para descaracterização custo o projeto de descaracterização então o decreto fala que o valor é para projeto de descaracterização e não para sinistro nem para desativação e muito menos para a recuperação socioambiental esse é o nosso entendimento a leitura está ali a palavra descaracterização vamos partir para um exemplo primeiro exemplo vamos pegar a área da barragem de fundão lá em Mariana a área do reservatório 1 milhão e 98 mil metros quadrados o fator de ponderação a barragem perigosa 2 aplicando o IPCA deu 10% resultado o valor da calção se tivesse sido depositado naquela época lá antes seria de 62 milhões em 787 a AGU agora em 10 de fevereiro está propondo em uma briga grande que seja esse valor seja de 126 bilhões e o empreendedor está propondo se não me engano 49 ou seja a própria AGU está estimando 126 bilhões e a calção está com 62 63 ou seja o valor calculado da calção é 2.006 vezes menor do que aquele que foi estimado pela AGU isso para recuperação socioambiental que deveria ser feito em Mariana bom o exemplo 2 vamos passar para Brumadinho a área era 249 mil 500 metros quadrados aplicando a fórmula da 14 milhões 259 mil etc o acordo judicial de 2021 4 de fevereiro de 2021 que foi assinado pelo governo com desconto já falado de 17 bilhões foi de 37,689 bilhões isso foi efetivamente assinado e implementado o valor da calção é de 2.889 vezes menor do que o valor que foi acordado em Mariana bom a dissertação de Alexandre Polino ela tem algumas características importantes ela foi para propor um curso de fechamento e não um curso de descaracterização ele fala lá o que é fechamento e pela dissertação eu li essa dissertação com cuidado ele explica o que é fechamento e o fechamento é diferente do que nós entendemos e a própria legislação entende que seja descaracterização então é um custo de fechamento que não envolve a recuperação socioambiental e nem sinistros o fechamento de que trata o fechamento de que trata a dissertação não inclui a recuperação da área antes ocupada por ela e das áreas que ficam vizinhas continuamos olha que situação não é continuamos eu vou te interromper um pouquinho porque pessoal não vai adiantar gritar porque as questões aqui elas não serão resolvidas no grito eu queria explicar eu estava dando tudo certo não é pessoal olha só eu fiz o contexto dessa audiência eu não participo dos jantares da FIENG eu não defendo interesses da FIENG na Assembleia Legislativa portanto eu não sou uma proponente de audiências para a escuta da FIENG isso não quer dizer que a FIENG não tenha o direito de ser escutada no parlamento basta que os deputados que fazem a pauta da FIENG apresentem requerimento e organizem as suas audiências não é então a gente vai seguir eu vou pedir a Polícia Legislativa que por favor as pessoas todas que queiram entrar sentar participar é um processo é um processo do processo legislativo mas o que eu não vou possibilitar é que a audiência seja interrompida por tumulto de quem não quer que ela continue então a minha sugestão pessoal sim que vocês procurem que a FIENG procure os deputados que representam os interesses da FIENG aqui na Assembleia porque eles existem e aí apresenta o requerimento faz a audiência chama os convidados pertinentes e aí faz o debate não é eu achei que eu tinha sido muito didática em como essa audiência foi construída essa é uma audiência não para ouvir o poder econômico essa é uma audiência para o governo apresentar e tanto é eu agradeço que todos os setores vieram e a sociedade civil o objetivo da audiência é esse é legítimo uma audiência que a FIENG apresente seu ponto de vista é é um deputado ou deputada que fazem essa pauta de defesa dos interesses da FIENG faça a audiência porque aqui a gente tem uma construção a partir da luta popular a FIENG por exemplo ela judicializa ela judicializou a lei mar de lama nunca mais não foi não foi não foi ou seja ela sequer respeitou o processo legislativo tão logo passou um tempinho do crime da Vale lá em Brumadinho e da aprovação da lei ela esperou um tempinho e judicializou um artigo da lei não é mar de lama nunca mais por exemplo então assim o parlamento ele tem essa pluralidade de cada momento você ter as construções de acordo com os setores que estão representados e a gente construiu essa audiência com um objetivo muito concreto que era o objetivo que é o objetivo que essa audiência será plenamente cumprida que é o objetivo da escuta do governo é a primeira vez que vocês apresentam em audiência pública o decreto olha só um monte de gente podia ter feito isso antes de mim não fez numa outra perspectiva então porque o decreto é de dezembro nós estamos em março então a primeira vez que o decreto é apresentado e aí a sociedade que se organizou e que provocou essa audiência fará durante todo o tempo que eu estou pedindo para que a gente possa escutar será que se os gritos continuarem tem como eu pedir para fechar a porta se eu tiver esse pedido porque eu não vou deixar um convidado durante a fala dele não ter condições de falar porque quem está aqui não quer escutá-lo então todo mundo é muito bem-vindo tem vários espaços aqui que foram organizados mas essa não é uma audiência para a FIENG existem pessoas e deputados na Assembleia que fazem a pauta da FIENG e quando a pauta da FIENG é feita eu não vou lá não vou lá atrapalhar eu não vou lá gritar impedir que a FIENG fale mas eu já fiz fala deputado Tito Torres com hostilidade e dez minutos de vaias durante toda a minha fala da turma da FIENG eu como deputada estadual lá no Zé de Alencar muita gente lembra disso numa audiência que era da deputada Ana Paula Siqueira quando o poder econômico vem à Assembleia fazer o seu lobby nas comissões que julga pertinente eu não vou lá atrapalhar eu não vou lá gritar eu não vou lá interromper convidado que pode estar falando o contrário e geralmente está falando o contrário do meu ponto de vista eu não vou lá gritar então da mesma forma e aqui aqui vocês têm muito mais representantes da FIENG do que representantes que não defendem os interesses da FIENG vocês têm muito mais chance de fazer muito mais audiências públicas do que nós que temos outro posicionamento é só pedir a quem faz o lobby de vocês aqui na Assembleia que faça audiência de vocês quando vocês fizeram aquela vergonha da defesa do parque metropolitano que é para legitimar a mineração na Serra do Curral eu não fui lá gritar com vocês a audiência aconteceu toda não aconteceu não a audiência aconteceu toda então procurem os colegas que defendem o poder econômico dentro dessa Assembleia e quem defende o poder econômico dessa Assembleia vai fazer um debate na perspectiva daquilo que vocês julgam pertinente não quer dizer aí é um aprendizado gente a gente não tem aqui no regimento interno não diz assim só pode ser realizado uma audiência sobre o assunto podem ser realizadas muitas sobre várias perspectivas vocês precisam compreender que essa foi a construção de uma perspectiva vamos fazer mais vamos fazer vamos não porque não sou eu que vou fazer fazer uma audiência na perspectiva dos empreendimentos façam façam mas não é aqui não é esse momento esse momento ele foi construído e foi a sociedade civil que nos provocou para que esse estudo olha que coisa interessante enquanto o governo estava falando ninguém gritou o que é ótimo eu não estou defendendo que ninguém gritasse enquanto vocês estivessem falando por favor mas vocês perceberam falaram quatro pessoas do governo o que deu em média 40, 50 minutos ninguém foi interrompido o governo trouxe o posicionamento é isso que a gente queria mesmo que trouxesse sem ser interrompido quando um estudo crítico ao decreto começou a ser apresentado os gritos começaram mas enquanto o decreto estava sendo apresentado tem faixas que estão questionando o decreto mas vocês ouviram todos os quatro representantes do governo quando a sociedade civil trouxe pontos críticos ao decreto começou a gritaria e a tentativa de impedir então a minha sugestão é que outras audiências sejam feitas eu já fiz várias audiências sobre o mesmo assunto não tem preguiça nenhuma de trabalhar estou aqui só bem remunerada para fazer o que eu faço não tem pressa de audiência eu sou conhecida que as minhas audiências demoram demais da conta demoram demais da conta já fiz oito horas de audiência nessa casa porque eu sei como fazer oito horas de audiência no regimento interno não tem problema faço muitas quantas audiências forem necessárias mas na política todos nós temos lado e o meu lado é o da sociedade civil que está aqui organizada que tem um desequilíbrio nas relações da sociedade de serem escutados inclusive então quando a gente promove uma audiência a gente tenta trazer equidade a fala da sociedade civil que não é escutada vocês me perdoem a FIENG é escutada pelo governo Zema muito escutada pelo governo Zema tem todos ou boa parte dos seus interesses defendidos pelo governo Zema não querer usar uma audiência que é de escuta da sociedade civil que não tem esse equilíbrio na escuta para tentar forçar o posicionamento do poder econômico vocês vieram na audiência errada e vocês encontraram a deputada errada que eu não tenho problema com gritos eu não tenho problema com ameaças eu não tenho problema com absolutamente nada vou conduzir essa audiência e ela vai ser muito boa e ela vai dar todos os elementos técnicos para novas audiências e vou ter muita ideia aqui para quando essa audiência terminar a gente propor muita coisa agora eu não defendo o poder econômico e não adianta fazer a chantagem que é sobre direito do emprego a Vale matou 272 pessoas a maioria seus próprios trabalhadores almoçando a mineradora mata quem trabalha para ela então esse debate não é um debate é um debate que tem que interessar a todos os trabalhadores que estão na linha de frente de uma barragem que podem ser os próximos assassinados pela próxima mineradora que não se importa porque vocês sabem que todos os trabalhadores que seguiram a rota de fuga em caso de rompimento indicada pela Vale morreram os que sobreviveram foi porque por instinto correram para o outro lado então é assim eu mais explícita do que isso impossível eu não faço audiência para privilegiar fala de poder econômico vocês encontrarão outros colegas na assembleia que façam audiência nessa perspectiva e aí a gente vai juntando todas as informações chama o governo aqui de novo para debater o decreto vocês têm que vir todas as vezes é isso mesmo está no executivo chama chama para outro ponto chama para outra parte do decreto tem um descontentamento chama o governo para audiência mas nessa audiência a nossa perspectiva é a sociedade e não é ilegítimo e não é ditadura vocês nem sabem o que é ditadura para estar dizendo que isso é ditadura está usando um termo desconhecendo a história e deturpando de acordo com uma conveniência que não tem nada a ver então sim a audiência vai acontecer e lamento que o interrompido não foi não foi o governo não que eu defenda que vocês sejam interrompidos longe de mim mas foi a sociedade civil a apresentar os pontos críticos do decreto nós vamos seguir a audiência vamos ouvir os convidados e procurem na Assembleia quem faz o lobby da FIENG e das mineradoras e aí quem faz o lobby da FIENG e das mineradoras vocês terão condições de fazer uma audiência de poder econômico para melhorar a relação das mineradoras com o governo Zema porque talvez ele não tenha ouvido vocês não tenha ouvido a FIENG FIENG ela entra na justiça contra a lei de Lama a lei Mar de Lama nunca mais então ela nem respeita essa legislação a FIENG nem respeita essa legislação a FIENG processa ambientalistas que apresentam um posicionamento crítico a ela busquem quem faz lobby da FIENG aqui na Assembleia vocês terão o acolhimento para fazer audiência na perspectiva de vocês e eu não vou lá gritar eu não vou lá gritar porque eu não não interrompo o trabalho de nenhum outro colega deputado aqui dessa casa independente de qual seja a perspectiva dele a gente pode seguir não pode fechar aqui a porta não o áudio sempre fecha quando ele não ele não pode não mas também ela vai continuar gritando ela vai continuar interrompendo a audiência então e aí não mas é uma manifestação que não pode impedir o andamento dos trabalhos se eu ficar na galeria e começar a interromper os trabalhos impedir os deputados de votar o Tadeu vai deixar livre a manifestação é claro que não então a manifestação tem um limite eu quero fazer audiência procura eu peço desculpas vocês não tem nada a ver com isso ninguém que está aqui a gente continua ao vivo né gente sabe tudo acontecendo ao vivo na TV Assembleia é bom que todo mundo compreende todos os ângulos desse 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 processo eu te dou pela ordem pela ordem deputado Tito Torres eu só gostaria de reafirmar suas palavras que aqui nós somos 77 deputados o presidente tirando o presidente 76 que podem estar nas comissões entrando com requerimentos fazendo audiências públicas debatendo e nessa casa sempre foi presidente da comissão ou autor do requerimento que sempre faz os convites né então se eu vou propor audiência pública eu passo a lista de convidados como diversas vezes nós fizemos isso na comissão de meio ambiente que a gente tem feito é e sempre com diálogo a gente conseguiu construir é as audiências públicas né me lembro há pouco tempo agora que a gente fez uma sobre Três Marias onde eu sou deputado majoritário você me passou a lista de convidados eu sugeri se poderia pôr uma pessoa ou outra conversamos uma podia outra não podia fizemos audiência foram não foram as oito horas mas foi seis horas e meia de audiência e participamos todos conversamos então eu acho que você está no seu direito você fez o requerimento você é a presidente da comissão neste momento então você tem total autonomia de deixar uma pessoa falar ou não falar então e audiência está transcorrendo no alto nível o governo colocou o seu ponto de vista agora nós estamos ouvindo a sociedade e acho que vai continuar desse jeito as pessoas estão aqui para poder falar vão pôr o ponto de vista vai achar que o governo errou ou poderia melhorar nisso para que a gente possa fazer uma outra audiência pública para que possa às vezes o Estado acatar alguma sugestão que seja colocada agora igual eu ele está colocando o seu posicionamento está correndo sobre o estudo que o Estado usou para poder fazer a base de cálculo ele está colocando o ponto de vista dele quem sabe nós vamos achar uma outra fórmula que possa ser benéfica que o Estado também construa junto com a sociedade então acho que nós temos que ouvir e esperamos realmente que as pessoas que estão acompanhando compreendam essa audiência pública e que peçam realmente os deputados façam uma audiência pública no desenvolvimento econômico e que a gente realmente debata os pontos chega daqui a pouco pega a audiência da Beatriz pega a audiência do outro deputado junta todo mundo e aí sim coloca os pontos eu acho que a audiência está seguindo em bom nível então eu espero que esse bom nível continue que a gente possa realmente ouvir os pontos serem colocados pela sociedade civil e que em uma próxima audiência a gente possa ouvir a FIENG também com o seu ponto de vista então e até pelo que eu estou entendendo aqui teoricamente a FIENG está contra o decreto a sociedade civil está contra o decreto e todo mundo contra o Estado então eu acho que nós vamos ter uma oportunidade aí para frente de que todos os lados se entendam e estou vendo que agora todo mundo está contra o Estado então vamos aguardar e espero que a gente consiga ouvir todos os inscritos aqui que em uma próxima audiência a FIENG tem a oportunidade de estar participando obrigado deputado pela ordem deputada Bela Gonçalves da mente não primeiro que eu acho muito importante essa decisão de escutar os convidados da audiência pública e não ceder a essa falsa pressão por democracia porque nada tem de democrático ir a uma audiência pública para agredir uma parlamentar eleita como tantas vezes fomos mulheres mulheres sempre mulheres interrompidas e agredidas aqui no parlamento pela FIENG então eu acato essa sugestão de que compreenda a direção da FIENG de que nas nossas audiências em que não forem convidados em que não forem convidados não mobilizem não mobilizem porque vai ser inócuo vai ser completamente sem sentido vocês tem muitos deputados para fazer essas audiências públicas peçam para eles trabalharem também pelo interesse de vocês porque nós não vamos mais ceder a esse tipo de esse tipo de pressão e não vamos tolerar não esse ano chega chega violência política já deu interromper parlamentares eleitas obstruir nossas audiências já deu já deu então a primeira coisa que eu queria falar é isso eu tenho uma consulta médica não vou conseguir ficar todo o tempo vou tentar ir e voltar mas de qualquer maneira queria deixar também a minha sugestão só a minha constatação de que sabendo que o poder econômico não gosta da fórmula de cálculo e da calção e que também a sociedade civil tem muitas ponderações sobre a calção evidenciar mais uma vez não é Beatriz de que a gente poderia estar aqui discutindo a forma da regulamentação anterior ao decreto ter saído o decreto saiu sem esse diálogo poderia ter chamado os movimentos especialistas para conversar poderia ter chamado muita gente para conversar e não chamou e agora a gente tem um texto que na opinião dos especialistas não resolve o problema de forma nenhuma e é um problema que precisa ser resolvido porque a gente chega para verificar as barragens por exemplo que estão ali ameaçando o abastecimento de água de bela fama que abastecem 5 milhões de pessoas e a gente se depara com a barragem da Mundo Mineração abandonada há anos anos e anos a barragem brilha a barragem brilha e quando a gente vai perguntar quem vai tirar esse rejeito daqui quem vai descomissionar essa barragem não tem não tem o empreendedor não deixou um centavo e foi embora para a Austrália é isso que a calção ambiental quer evitar e para isso não adianta que o valor dela seja irrisório e seja simbólico vou tentar ir e voltar nós vamos então retomar a palavra para o nosso convidado que estava apresentando o estudo continua lá aberto eu lê do Carvalho peço desculpas pela interrupção Euler e vamos dar continuidade à escuta depois do Euler nós vamos ouvir o Júlio Grilo e aí na sequência para quem está pegando o nosso debate por agora o governo do estado já falou agora a gente está na escuta da representação do governo do estado em relação à regulamentação da calção ambiental prevista na lei mar de lama nunca mais que foi regulamentado por um decreto que há críticas a esse decreto e essa primeira de várias audiências que poderão ser feitas aqui na assembleia está trazendo aí os primeiros questionamentos eu lê com a palavra muito obrigado deputada só para relembrar eu comecei minha fala dizendo que essa é uma avaliação nossa uma opinião que ninguém é dono da verdade nós precisamos trocar ideias todos precisam colaborar e eu reitero isso aqui então gostaria de agradecer a deputada e pedir a todos os presentes que considerem o que eu estou falando estudem ponderem discutam se necessário a gente senta junto conversa uma coisa que eu adoro é quando as pessoas mostram que eu estou errado se aquele que está escrito ali está errado e alguém me mostra a melhor coisa que eu posso fazer eu como engenheiro tenho 45 anos que eu atuo como engenheiro todos os projetos dos quais eu participei tem equipes que discutem é comum é a coisa mais fácil que tem a gente errar erro é a coisa mais fácil que tem de se fazer acertar é difícil então isso que eu estou falando pode estar errado gente vamos conversar por isso que eu estou apresentando para pedir a vocês a opinião de vocês sobre o que eu estou fazendo então por exemplo eu escrevi ali o autor quando eu li a tese a dissertação ele não informa ele fala assim eu não posso informar o nome das barragens porque isso é um segredo eu consegui os valores as pessoas que me passaram os valores pedir para eu não colocar o nome então a gente não sabe se aquelas barragens que ele considerou para estudar o fechamento são similares as barragens que vão ser descaracterizadas vão ser desativadas lá não tem ele não falou quais barragens são pode ser barragem pequenininha pode ser imensa a gente não sabe é uma falha mas ele avisou isso no trabalho dele ele ainda escreveu lá existe ainda uma série de aspectos sociais sociais relacionados ao fechamento como por exemplo as questões de uso futuro da área impactos socioeconômicos do fechamento que não vão ser tratadas no presente trabalho ou seja aquela fórmula não trata de custos socioeconômicos não trata de uso futuro ele avisa isso então será que essa fórmula está adequada já que o próprio autor está falando que ele não aborda aqueles assuntos bom eu vou dar uma pausa agora para fazer uma uma outra comparação daqueles exemplos quando a gente fala em bilhões e milhões fica difícil da gente entender realmente o que está acontecendo tem um amigo que estava presente aqui ele tem um vizinho que vendeu um apartamento no Buritis no mês passado apartamento de três quartos duas vagas de garagem salão de festas um prédio legal 140 metros quadrados e vendeu por 560 mil reais o apreço do apartamento bom se a gente usar a proporção lá de fundão aquelas duas mil e seis vezes menor esse apartamento que foi vendido por 560 mil reais ele receberia 280 reais duas notas de 100 depois uma de 50 uma de 20 uma de 10 um apartamento de 560 mil duas mil vezes menos então será que com 280 reais eu conseguiria fazer a recuperação só se ambientar do apartamento dele se a gente considerar agora fundão o cálculo foi feito com a estimativa da Giu agora vamos pegar o que realmente teve do acordo de Brumadinho uns 37 bilhões dá 2.889 vezes menos então aquele apartamento de 560 mil pode ser de qualquer um de nós aqui ele seria pago 194 reais é muito longe se fosse 50% bom continuando outras considerações do autor do trabalho dele lá está escrito está entre aspas ali considera-se que a principal deficiência do presente trabalho foi a utilização de custos baseados em projeto de fechamento ao invés dos custos reais ele pegou só o custo de projeto de barragem que a gente não conhece custos reais efetivamente gastam em obras de fechamento esse fato deriva principalmente da dificuldade de obtenção desse tipo de dado que tem caráter estratégico sigiloso geralmente não é publicado ou seja os dados que ele usou são dados estimados de projetos que a gente não sabe de qual barragem além disso no Brasil são escassos os exemplos de minas que foram fechadas de acordo com o plano de fechamento adequado isso lá de 2010 quer dizer mesmo se ele soubesse aquilo não foi um fechamento adequado e é um custo de um projeto e vai mas o outro item que ele coloca entre aspas o objetivo maior dessa dissertação é fornecer uma ordem de grandeza dos custos de fechamento que possa ser utilizada quando ainda não se dispõe de um projeto de fechamento então era uma ordem de grandeza quando você começa a estudar e não para um decreto de coisa que já existe então esse tipo de estimativa ele tem que ser desconsiderado quando a gente realmente já sabe qual barragem que está tratando tem várias barragas que estão sendo descondicionadas a gente sabe o tamanho sabe o volume sabe o problema pode contratar uma firma de engenharia fazer todos os custos de descaracterização da clania estimar o valor e não com base em uma fórmula de 2010 nós temos projetos de novas barragens que estão sendo executivos vão pegar esses projetos atuais e ver quanto que custa descondicionar isso sócio ambiental são tantas pessoas que moram ali tantas caras tem que fazer essa conta as próprias empreendedoras podem pagar empresas idôneas depois a própria secretaria de meio ambiente secretaria de desenvolvimento econômico vai lá verifica se esse valor está correto ou não mas uma fórmula eu não vou continuar esse ponto também é muito importante é um dos pontos mais importantes o decreto pegou aquele valor de 25,96 que é na introdução da tese no abstract ele já falou esse número 25,96 isso se aplica a rejeitos inertes por exemplo rejeito de minério de ferro que vamos supor que não tem nenhum rejeito tóxico aquela fórmula se aplica aquilo o melhor índice de estimativa de custo obtido para barrar de contenção de rejeitos sulfetados está na tese foi de 91 reais ou seja continuando a ler o custo de 5 a 9 vezes mais altos do que comparar com rejeitos inertes ou seja o decreto pegou um número que é o 25 e esqueceu que no mesmo lugar três linhas abaixo do antê-escrito 25 está falando um número de 97 por que que o decreto falou no caso de rejeitos inertes é 25 no caso de rejeitos sulfetados é 97 então o decreto tinha que ser eticamente correto tinha que ser moralmente correto tinha que ser honesto já que nós estamos pegando essa tese vamos pegar as duas formas pegar do rejeito sulfetado e pegar o outro um é nove vezes mais do que o outro em média talvez seja sete vezes mas pegou só a fórmula menor continuando a comparação então vamos pegar aquele número de nove vezes vamos supor que aquele apartamento do Buritis ele o proprietário era meio doido resolveu colocar todos os metais de ouro os metais dos banheiros o piso é de mogno e tem lá vai vender o apartamento mobiliado totalmente com o quadro do Modigliani do Portinari o apartamento dele vale 5 milhões e 40 mil que é nove vezes mais do que eles 560 mil porque tem todas essas coisas tem ouro tem tudo mas se for pegar a proporção do decreto ele vai receber os 194 reais tanto o apartamento de 560 mil quanto o de 5 milhões é 194 reais por que? porque é por metro quadrado os dois apartamentos tem 140 metros quadrados então essa comparação trago aqui só para a gente ver do que a gente está falando é muita discrepância é muita distância e isso precisa de ser justificado precisa ser corrigido a gente tem que ter ideia do que é que a gente vai conseguir fazer dentro de todo o contexto que nós temos econômico político ambiental mas que possa atender a lei estou terminando um outro item que o próprio autor coloca lá ele diz o seguinte é que antes disso quando a gente fala de rejeito sofetado são rejeitos de que tem açofúrico por exemplo no caso das barragens da Kim Roslyn para Catu são as maiores barragens do Brasil são quase 700 milhões de metros cúbicos tem ácido sulfúrico então o preço para Paracatu tinha que ser de 5 a 9 vezes maior pela fórmula mas na verdade pode ser mais porque é o que está escrito aí além da drenagem ácida que é sulfetado que é 9 vezes mais existem ainda outros impactos relacionados a características químicas dos resíduos de mineração e isso o autor fala na tese dele foi muito honesto de falar porém esses resíduos químicos não estão e não serão tratados no presente trabalho esses impactos podem decorrer tanto da natureza mineralógica dos resíduos como no caso de rejeitos de minerais radioativos quanto de processo de beneficiamento como por exemplo bauxite e hidrometeologia do ouro o que esse autor está falando olha essa fórmula aqui eu apresentei duas fórmulas uma rejeito inerte outra fórmula é de ácido sulfúrico sulfetado agora radioativo pode ser muito mais caro se tivesse aleto arseno mercúrio muito mais e tem tem barragem que tem isso a Beatriz falou aqui da mundo mineração aliás a deputada Bela então ou seja o próprio autor da dissertação ele coloca uma série de limites que foram esquecidos pelo projeto pelo decreto então finalmente as exigências do acaboço legal para nos dizer técnico em cujo âmbito foram realizados os fechamentos contemplados no estudo de Alexandre Polino e portanto os cursos desses fechamentos representados pelas fórmulas de cálculo adotadas no decreto eram todo esse arcabouço legal era significativamente inferior às atuais exigências as quais incluem entre outros pontos um cenário bem mais complexo de desativação que inclui também recuperação socioambiental etc. isso não tinha sido considerado no trabalho do Alexandre o valor da calção a ser implementada para a obtenção da ELIOR também deve ser baseado no projeto executivo ou no projeto ex-built da barragem e não no projeto conceitual porque de acordo com o decreto está lá que a ELI é baseada no projeto conceitual se no conceito mas quando for colocar a ELIOR tem que ser o que realmente está executado para o projeto executivo a outra coisa é diz respeito por exemplo ao prazo de três anos se nesse interim tiver um rompimento como é que vai ser? para se manterem íntegras ou no mínimo seguras barragens diques samps pilhas etc. eu não estou enxergando direito aqui porque eu estou com dificuldade de visão remanescentes da desativação ou descaracterização elas precisam de manutenção permanente isso é um outro item importantíssimo ou seja a barragem tem várias barragens que não estão sendo totalmente desmontadas vão ficar lá por exemplo até o nível do dique de partida isso não quer dizer que o processo está finalizado vai continuar é preciso um monitoramento ad eternum enquanto tiver aquela estrutura geológica artificial vai ser preciso um monitoramento ainda mais num ambiente que nós estamos agora de aquecimento global em que as chuvas estão cada vez mais intensas são chuvas catastróficas como nós tivemos por exemplo em São Paulo o ano passado 683 milímetros um dia se cair numa barragem dessa aqui qualquer que seja mesmo descaracterizada ela vai embora hoje saiu notícia na Globo saiu notícia jornais internacionais os oceanos nunca estiveram tão quentes quanto agora são nove meses seguidos de aquecimento de oceano e quando o oceano aquece a água evapora chove mais então tudo aquilo que era década milenar que era PMP hoje não é mais a chuva é muito mais intensa nós temos uma probabilidade de ter desastres muito maiores e esse monitoramento ele precisa continuar e quem vai pagar? tem que ter o dinheiro da calção para pagar isso pelo menos para os próximos 100, 200, 300 anos talvez mil basicamente é isso o estudo que nós fizemos ele tem umas 40 páginas deve estar cheio de erro eu gostaria muito de pedir a vocês que analisem que ajudem que comentem por escrito a gente vai nas reuniões nos coloquem por favor nos comitês que estão discutindo nós queremos participar para construir alguma coisa que seja positiva nós queremos colaborar mas nós queremos que a lei seja cumprida também e que a sociedade tenha condição de ter aquele dinheiro que garanta a recuperação socioambiental para um caso de sinistro ou desativação da barragem como está na lei muito obrigado nós que te agradecemos quero lembrar que essa apresentação fica disponível no portal da Assembleia para que todas as pessoas possam ter acesso fazer a leitura exatamente conforme o Euler nos provocou para que nós possamos contribuir na sequência eu vou passar para o representante também representante do Fórum Permanente São Francisco ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Copan ex-superintendente Jornal do Ibama Júlio Grilo que está aqui conosco bem-vindo a seu critério aonde quiser depois do Júlio o Sandoval caiu? eu ia passar para ele ficar virtual bem difícil inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite novamente e cumprimentar a todos eu preferi falar daqui de cima porque eu queria ter uma interlocução direta com vocês eu vou iniciar falando de um tema que aparentemente não tem nada a ver com o processo da calção mas que está absolutamente entrelaçado com ele que é a questão da vulnerabilidade das nossas mais de 300 barragens de rejeito no estado frente aos eventos extremos de chuva decorrentes da crise climática nós tivemos aqui a oportunidade inclusive de fazer audiência pública no ano passado falando sobre essa vulnerabilidade eu tive a oportunidade de conversar com o Paniago da ANM tive a oportunidade de conversar com todo mundo envolvido com essa questão nem uma única das nossas barragens das nossas barragens de rejeitos dependendo dependendo do seu perfil e da erosividade consequente deste perfil não resistem então nós temos mais de 300 problemas no estado esses 300 problemas que nós temos no estado representam centenas de bilhões de potencial dano isso é muito grave muito bem depois de muitos meses que nós falamos sobre esse assunto nada foi feito na ANM que eu saiba e nada foi feito na SEMAD que eu saiba para poder mudar por exemplo as características das barragens aumentar os seus vertedouros colocar enrocamento justaposto ajusante de forma a fazer um reforço estrutural nada foi feito muito bem no futuro nós certamente eu já não tenho mais nenhuma dúvida sobre isso que pode ser daqui um ano pode ser daqui a 5 10 20 mas nós teremos desastres grandes com barragens com perdas em vidas perdas para a economia pública BDMG vocês aguentam um buraco vamos supor de uma perda de um rio São Francisco vocês não aguentam não aguentam nós vamos ter perdas em bens materiais e imateriais da sociedade e perdas ambientais nós estamos falando de prevenção vocês falaram de prevenção e essa prevenção não está existindo então agora eu vou cair na calção muito bem a calção não resolve o problema do desastre mas ela auxilia o poder público a quanto antes resolver os seus problemas por exemplo da economia pública do ponto de vista de infraestrutura de perdas de impostos e etc e tal do ponto de vista das perdas de bens materiais e imateriais da sociedade e na recuperação dos ativos ambientais porque nós sabemos e agora a experiência nossa é muito clara que a mineração vai segurar na justiça qualquer pagamento por todo o tempo que puder ainda vai fazer aquele tipo de chantagem que nós vimos aqui o sujeito tem uma casa que vale 350 mil reais chega ali o representante da mineradora para ele e fala assim eu te dou 80 agora ou então você vai esperar 30, 40 anos na justiça isso está acontecendo isso aconteceu e a calção resolve esse problema tá muito bem nós não podemos ficar à mercê das mineradoras porque olha bem nós tivemos desastres pequenos pequenos de barragens pequenas mas com mineradoras grandes se nós tivermos um desastre grande com a mineradora pequena mineradora pequena sabe o que ela faz? ela vai embora como a mundo da mineração foi e deixa para o Estado deixa para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico um buraco deixa para um BDMG um buraco é isso que vai acontecer entendeu? é isso que vai acontecer por isso nós não podemos negligenciar com a questão da calção vamos lá agora vamos historicamente eu na época da lei mar de lama nunca mais eu era o superintendente do IBAMA aqui em Minas e fui eu que coloquei a questão da calção na lei mar de lama nunca mais coloquei e tive que brigar até o último dia até a última hora para poder manter a calção briguei até a última hora quando fala última hora não é força de expressão não antes de ir para o plenário eu estava brigando para manter a calção na lei muito bem depois que entrou na lei e passou eu no Conselho de Política Ambiental do Estado eu falei sobre essa questão com a presença da Marília e a presença do Renato Brandão me ofereci para explicar para o Renato Brandão como fazer os cálculos da calção a Marília marcou uma reunião minha com o Renato presidente da FEAM eu tive a reunião com ele e expliquei detalhadamente como fazer uma calção a regulamentação da calção porque quando eu coloquei a calção na lei quando eu inseri ali eu sabia como fazer eu não estava chutando não então eu expliquei isso para o Renato o Renato passou praticamente quatro anos sem fazer a regulamentação eu cheguei a cobrar aqui na Assembleia Legislativa numa audiência cobrar da Marília e do Renato porque eles não estavam segurando essa calção e a Marília falou não, nós estamos com um grupo de estudo não sei o que e tal e eu falei uai, mas gente eu gostaria de participar desse grupo de estudo eu me ofereci desde o início para participar desse grupo de estudo porque que eu não posso participar do grupo de estudo já que eu sei como fazer e aparentemente o pessoal não sabe muito bem eu não fui chamado mas nem uma vez depois de quatro anos praticamente o Renato não soltou essa regulamentação e saiu da presidência da FEAM por que que ele saiu eu não posso garantir isso mas o sentimento que eu tenho é que o Renato saiu porque ele não devia estar querendo apresentar em nome dele alguma coisa que fosse horrorosa como essa que foi apresentada tá que causaria para ele uma vergonha muito grande quando eu falo isso eu quero salientar uma coisa como superintendente do IBAMA eu me surpreendi com a qualidade e o aspecto vocacional do servidor do IBAMA eu vejo da mesma forma o servidor da SEMAD é claro que em todo ambiente que a gente for vai encontrar uma outra pessoa que não vale nada mas as pessoas que eu conheço dentro da SEMAD eu respeito todas eu te respeito Roberto nós já tivemos bons diálogos não é? muito bem o que eu acho é que estava tendo pressão externa para que a coisa não fosse feita da forma que deveria ser feita eu cobrei diversas vezes esse assunto muito bem é nota uma coisa que é interessante o Renato sai menos pouquíssimo tempo depois que o Renato saiu a advogada da FIENG e do sindicato dos mineradores entra na FIENG e pouco tempo depois sai a regulamentação do decreto não estou acusando nada não mas eu acho essa coincidência muito estranha muito estranha então o seguinte a regulamentação feito saiu aí agora apesar da defesa que o Roberto está fazendo ela não é um erro para mim não assim um problema assim um equívoco deste tamanho depois de quatro anos para mim não é um erro isso é proposital é uma evidência muito grande de beneficiamento das mineradoras eu vou repetir para ficar claro esta regulamentação de decreto para mim é uma evidência muito grande de beneficiamento das mineradoras eu gostaria francamente que essa relação entre as mineradoras e o estado fosse investigada eu não estou fazendo nenhuma acusação mas uma vez há muito tempo eu pedi ao ministério público que fizesse essa investigação e ele falou assim você precisa me apresentar uma evidência muito forte está aqui a evidência eu esperava até hoje aqui o Carlos Eduardo do ministério público que eu ia dizer para ele está aí a evidência olha nós não queremos a sociedade que seja feito mais um TAC para corrigir isso isso não é para ser um termo de ajustamento de conduta o que nós queremos é que esse decreto seja cancelado antes do dia 29 de março que é quando as mineradoras vão fazer as suas calções que haja uma nova regulamentação e que haja uma investigação profunda nessas relações é saber porque que o Renato saiu como é que se deu o desenvolvimento deste dessa regulamentação ao longo do tempo muito bem aí só para dizer o fórum permanente de São Francisco enviou para o ministério público essa solicitação de investigação mas nós achamos francamente que quem deveria fazer essa investigação é o ministério público federal e a polícia federal porque qualquer grande desastre de barragem aqui no estado vai prejudicar mais do que um estado e a lei complementar número 140 coloca isso de uma forma relativamente clara no seu artigo 7 que quando ultrapassa um estado passa a ser um problema da federação é assim que você caracteriza por exemplo o licenciamento ambiental do IBAMA muito bem eu iria terminar aqui agora mas enquanto o pessoal estava fazendo a manifestação ali eu li todas as placas que foram colocadas e essas placas diziam o seguinte você vai tirar 6 bilhões de hospitais ou você vai tirar tantos empregos então eu gostaria de dizer para o BDMG e para a Secretaria de Desenvolvimento do Estado Desenvolvimento Econômico do Estado se ao se ao invés de fomentar a export se ao invés de fomentar a exportação de minérios a FIENG fomentasse a siderurgia verde por exemplo você tira a isenção de impostos para exportação do minério taca o imposto lá no teto do minério isenta a nossa metalurgia e siderurgia que resolvam fazer a migração para a siderurgia verde nós vamos gerar mais de 10 vezes empregos que gera mineração atual e o salário médio vai ser entre 6 e 8 vezes o salário médio atual da mineração isso vocês deveriam estar pensando nós não podemos nos caracterizar como o Estado simplesmente exportador de minério bruto nós tínhamos que estar pensando no futuro do Estado é isso eu acho francamente que essas pessoas que vieram aqui hoje estão sendo simplesmente manipuladas muito obrigado era isso que eu queria dizer nós que te agradecemos a presença e participação vou passar agora para a Janine Oliveira a seu critério quem está quem olha ela perguntou onde eu vou olhar o tempo eu estou olhando o tempo porque eu tenho um reloginho aqui mas fica a seu critério nós combinamos onde cada pessoa se sentisse mais à vontade primeiro dizer acho que já boa noite lamentar o que ocorreu aqui mais cedo de a gente ter uma dificuldade para falar dizer que apesar de tanto quem estava com as placas aqui quanto a sociedade civil que está aqui estavam contra o decreto mas somente foi interrompido a parte da sociedade civil porque esse poder que mobiliza essas pessoas a estarem aqui tem inimigos e mesmo se estiver do mesmo lado serão os combatidos e eu queria deixar isso em destaque como assim eles estão contrário e uma pessoa que vem aqui no caso o Euler Cruz vem trazer um posicionamento contrário e mesmo assim é silenciado imagino que esteja sendo um momento muito difícil para o governador do estado de Minas Gerais e isso é ótimo porque ele está enfrentando resistência também dentro do próprio setor que está sempre junto com ele e isso é excelente porque a gente entende e aí a forma como esse decreto está posto a falta de definição de criar obrigações mesmo legais para que esse decreto ele cumpra com a função de reparar a frouxidão com que esse valor independente dele está certo ou não não estou entrando em questão da metodologia e da forma final desse decreto mas assim ele deixa uma reserva de dinheiro a reveria a decisão do executivo de Minas Gerais acho lamentável que o Ministério Público não está aqui para tratar esse tema já que o decreto abre essa brecha a gente tem várias taxas mesmo tanto no caso de um crime quanto numa precaução medidas mesmo de multa e de tutela implementada também pelo Ministério Público criado fundos também de acordo com essas medidas e o Ministério Público não está aqui para opinar nem para dar a legalidade ao processo então num primeiro momento eu acho que essa é a primeira análise que a gente tem a trazer aqui segunda questão é o seguinte a gente tem uma história e assim como o Júlio trouxe o Euler trouxe a gente está tentando promover essa integração e essa colaboração entre todas as partes da sociedade civil quando o assunto é mar de lama nunca mais essa legislação que veio pós o segundo rompimento os caminhos para conversa se eles existiram eles foram todos findados acabados de forma abrupta me recordo que a última reunião que a gente teve inclusive com a Secretaria de Desenvolvimento foi logo antes da pandemia do fechamento das coisas a gente esteve na cidade administrativa então assim sempre foi da nossa parte vontade de colaborar tecnicamente e com também a parte que a gente defende entendendo que tudo que tem de visionário no estado hoje diz sobre a participação exatamente a gente ter três setores sempre ali conversando e dialogando é isso que é o premiado na legislação do estado e isso tem sido cada vez menos o ocorrido a gente tem tido eu posso dizer via projeto Manoelzão Instituto Guaicui mexeu com a Serra do Curral mexeu comigo tire o pé da minha serra somos todos aredes os movimentos que eu integro pela Serra da Moeda nenhuma nenhum das articulações dos movimentos que eu pertenço tem hoje diálogo com o governo Zema não existe mais isso quando a gente pede para falar com o executivo a gente é simplesmente ignorado às vezes nem o prazo legal para a resposta do pedido de audiência a gente não consegue obter e isso é um outro dado relevante para a gente trazer aqui é que há realmente por parte do estado e aí em tudo que é matéria não somente no calção ambiental uma falta de diálogo com todo o resto da comunidade porque também a FIENG não é gente também só o único setor econômico não você tem agricultura familiar você tem outras coisas outras pessoas que geram emprego e renda o Euler tem uma apresentação ótima inclusive que traz para a gente que a realidade do estado de Minas Gerais de arrecadação vem dos serviços gerais é isso que movimenta não estou aqui querendo problematizar no que você cria de cadeia produtiva dos empregos que você pode gerar mas você consegue fazer isso por exemplo com escalada com vias de trekking com corridas de aventura trazem observação de passarinhos isso tudo traz muito recurso e um recurso que nos interessa muito mais agora falando de um momento de crise climática dizer que nos preocupa muito assim e que esse é um diálogo que infelizmente está ocorrendo de forma tardia já que o decreto já foi publicado isso já está valendo esse é um decreto e aí era uma outra coisa que a gente queria também que ficasse muito claro aqui é que pelo menos nesse último governo que a gente tem que é do governador Zema o que a gente pode observar quando a gente está dizendo de legislação ambiental é que ele é um governo que corre em paralelo a todas as outras legislações que existem no Estado Brasil então por exemplo vai falar de código florestal ignora o código florestal e pega o decreto dele mesmo de um ano antes vamos falar de Mata Atlântica não ignora qualquer outra legislação e pega a que interessa vamos falar do que significa descomissionamento a mesma coisa ignora qualquer outra legislação e considera somente então é muito fácil como investigação de Google qualquer pessoa em casa agora pode perceber que é assim que esse governo está operando e isso gente a AGU teve aqui a gente deveria ter o Ministério Público aqui mas falando do ponto de vista legislativo isso é danoso demais porque pensa bem se em seis anos todas as medidas que são de eixo central seja para o que vocês estão dizendo que vai acontecer ou seja para o que a gente está dizendo mas estou dizendo do ponto de vista de gestão de planejamento foi baseado no legislativo da própria legislação do que próprio propõe e isso causa uma desregulação muito grande principalmente quando a gente está falando de direito ambiental quando a gente está falando do que é legislação ambiental no Brasil vocês sabem disso o processo de licenciamento ele é cheio de buraco é pouco definido as legislações que são legislações que deram clareza mesmo do ponto de vista ambiental elas são todas recentes do final da década de 90 e todas estão sendo desmontadas essa é a verdade é isso que está acontecendo a gente está em uma casa legislativa então quais são os grandes avanços que a gente teve do ponto de vista ambiental na legislação é código florestal é lei das águas é política nacional de resíduo sólido é política nacional então assim essas estão todas sendo desmontadas qualquer um com uma pesquisa de Google aí rapidão descobre isso elas não foram em nenhuma medida ou ampliadas ou melhoradas elas estão sendo ceifadas e aí para piorar para piorar porque a gente teve derrotas tremendas dentro do código florestal inclusive redução de áreas do que era PP do que era margem do que não era isso é uma discussão que tem que ser feita que simplesmente foi jogada para debaixo do tapete mas que tem que ser feita e aí além disso o governador ainda pega legislações que são mais frágeis que trazem menos segurança jurídica criar um valor gente que não cria-se o calção muitas aspas porque o que vocês criaram não foi um calção ambiental me soa muito mais com aqueles aquelas contas onde você deposita obrigação e aí o Estado fica ali por conta de gerir e aí pode ir para qualquer lugar é isso que soa lendo esse decreto de que não há obrigação nenhuma de que isso cumpra algum papel agora também não acho que isso é responsabilidade quem está sentado agora porque quem começou essa conversa em específico com a comunidade conosco de Minas Gerais foi o Renato da FEAM que já foi citado aqui e que deveria ter responsabilidade nisso para além disso gente e aí nós somos uma instituição de pesquisa de ciência a gente tem algumas questões muito graves e foi trago aqui um pouco pelo eu ler da tese que vocês usam da fórmula que vocês usam da dificuldade de estar usando essas fórmulas eu acho inclusive que o dono dessa tese de dissertação ele tem que ser ouvido de uma forma séria porque vocês estão usando um estudo de uma pessoa e somente usar a fórmula final é muito complicado do ponto de vista científico mesmo até porque são teses que se forem implementadas acredito eu que dependem de muito mais vontade de pesquisa e queria dizer que eu esqueci o nome dela a representante da AGU que falou digitalmente a Gerlena que é procuradora ela apontou muito na fala dela que a gente nesse caso aqui de precaução e tal deveria estar observando mais é o licenciamento que é tudo que o estado não faz e aí eu queria recordar aqui que é a mesma coisa para ficar aqui no ciclo de como que é que esse estado está operando a lei Mar de Lama nunca mais dizia sobre calção ambiental essa mesma lei também dizia que não podia mais ter barragens amontantes no estado pouco ano depois da aprovação dessa lei lá em Conceição do Mato Dentro a Anglo-América pediu o altiamento de uma barragem amontante e obviamente não teria condição legal já tinha uma lei que proibia então como assim uma coisa que é proibida você quer aumentar o licenciamento de vir nessa hora e falar assim pelo amor de Deus você tem que descomissionar você quer aumentar e eram duas dois grandes altiamentos que eles estavam pedindo e eles não tinham completado ainda o total da barragem era porque eles estavam prevendo a ampliação do futuro o Ministério Público fez um relatório para o COPAN para a ACM e dizendo não votem não pode é contra a lei a Advocacia Geral do Estado fez um outro dizendo que podia que estava dentro da lei e aí a gente tem a representante da AGU isso foi a GE e aí a gente tem agora a representante da AGU dizendo que o licenciamento tem que ser observado no mesmo caso numa mesma legislação falando sobre a mesma coisa que é barragem o mesmo caso falando da mesma coisa e depois não consegue entender o adoecimento que envolve o que as pessoas que fazem o que eu faço estão passando agora isso é adoecedor você acompanhar só de acompanhar você não precisa ser técnico você não precisa ser nada se você acompanhar as notícias e todo mundo gente que está assistindo essa audiência dá um google aí digita aí conceição do lá em conceição do mato dentro anglo-américa era o que 2021 2020 pedindo ampliação de barragem a montante saiu o relatório do ministério isso tudo é oficial isso tudo é dá teve audiência pública teve reunião do copan estava lá estou falando de causa própria não dá gente 10 anos não deu 10 anos essa história que eu estou contando para vocês é desenfreado sabe a forma como esse governo é e aí lá no copan os representantes do estado todos votaram com a AGE com o o acordo daquele laudo ali que dizia que não havia problema nenhum né aí depois uma pessoa grita com uma representante um outro taca um não sei o que não sei quem né parte para a violência sabe e isso não é porque não está nem faltando água ainda imagina porque racionamento a gente já faz desde 2015 nível baixo de rio a gente já tem Tito está aqui do meu lado e não me deixa agora nós estávamos lutando pela estação ecológica de Aredes que é reservatório de água da cidade de Itabirito não é um reservatório de água que está sobrando ele abastece diretamente a comunidade de Itabirito sobra cai no Rio das Velhas e abastece a metropolitana e vem de lá porque olha aí no mapa dá um google de novo estação ecológica de Aredes e olha no entorno tudo mineração é tipo o último topo de morro que sobrou ali vamos faz visita técnica não sei o que não sei o que lá Tito estava lá nítido nítido que não a demanda para ali era de preservação a demanda dali não era mineração mais uma vez um exemplo de licenciamento aí o que que aconteceu aqui nessa casa passou uma lei que flexibiliza a estação ecológica para na sequência já vir um licenciamento porque é tudo engatilhado o estudo para lei quem apresentou foi a própria mineradora aqui numa audiência pública então observar o licenciamento essa é a recomendação da AGU assim olha nós temos muitos exemplos eu poderia com só com a mar de lama nunca mais porque eu participei do processo de feitura da escrita da redação participei também além das outras tentativas que a gente teve de normativas o estado tentou normatizar muita coisa dessa lei a gente tinha ali pelo menos três artigos que a gente queria que fossem efetivos que era não pode comunidade em zona de alto salvamento então vai fazer uma barragem tem comunidade em zona de alto salvamento já não pode fazer a barragem melhor técnica possível e essa do calçom ambiental nenhuma delas foi respeitada todas as entrevistas eu acho que todo mundo que deu que considerou que a lei mar de lama nunca mais era um avanço estava baseado nisso e é exatamente o que não andou sabe nem com a vontade legislativa imperando o executivo colabora com a gente então deixar isso aqui dizer que a gente está muito triste com esse histórico muito triste com essa discussão nesse momento a gente não acredita que há possibilidade pelo histórico com o governo de que essa medida ela seja refeita e aí mais uma vez vocês colocam a gente nesse lugar de previsão de adivinhadora de futuro que é o que a gente está fazendo e isso é que sustenta a fama do ativista ambiental viu gente é eu vir aqui e falar uma coisa e daqui um ano acontece e aí está sendo assim é no mesmo dia que está acontecendo arrancaram as árvores lá na Stock Car na mesma madrugada morreu peixe na Lagoa da Pampulha e eu tenho para mim que foi aquele recorde de temperatura no domingo que esquenta a água mesmo acaba com o oxigênio vocês sabem disso mata mesmo os seres da água alta temperatura a prefeitura de Belo Horizonte está dizendo que a culpa é da Copasa a Copasa disse não é minha culpa estou esperando ser notificado que eu vou mostrar é o contrário inclusive eu botei dinheiro na Lagoa da Pampulha então assim nós estamos com a emergência aqui e agora não é infelizmente gente não vai ser mais daqui um ano triste o Renato ter saído ficou sentado em cima dessa pauta esse tempo todo saiu nos surpreende com um decreto que burla a lei a lei mesmo está sendo completamente ignorada nenhum de vocês falou sobre isso aqui que isso foi uma tentativa de caminhar em paralelo mais uma vez que é o que esse governo faz se não há uma legislação que atende o interesse dele ele cria uma obrigada nós vamos ouvir agora o Jusceli Andriolica dirigente nacional do movimento dos atingidos por barragens que vai trazer sua contribuição ao debate mas eu queria pedir à TV Assembleia enquanto Jusceli se posiciona são 19 horas 18 horas e 42 minutos uma audiência agendada para as 16 horas eu queria que a TV Assembleia nós estamos ao vivo eu queria que a TV mostrasse as galerias por favor nesse momento às 18 horas e 42 minutos isso porque eu quero que as pessoas compreendam que o tumulto gerado pela FIENG foi para que ela fizesse composição de mesa era isso que ela queria ela queria estar sentada defendendo o ponto de vista dela que é contra o decreto porque ela está achando que está caro ela não quer pagar nada a FIENG veio defender pagar nada numa audiência que está tem o propósito do governo do estado apresentar o decreto e da sociedade civil apontar os problemas dos baixos valores da caução ambiental que é até o final desse mês então a FIENG não sabe o que é uma audiência pública porque se ela chega e não é tratada na mesa para ela não serve porque os convidados não terminaram de falar nós estamos no penúltimo convidado e numa audiência pública primeiro nós damos a palavra aos convidados aos deputados que comparecem então ela não sabe o que é uma audiência pública eu estou fazendo esse registro porque eu vi a construção que ela fez na imprensa o que me dá pontos positivos enfrentar poder econômico político da FIENG eu sinto que faz bem a nós que estamos desse lado da sociedade que defendemos as serras que defendemos as águas que defendemos territórios livres da mineração que defendemos processos de fiscalização mas ela não sabe participar de uma audiência pública porque se ela não chega se ela chega e não é tratada como se fosse o deputado 78 para ela não serve na audiência que foi a audiência mais vergonhosa logo depois da aprovação da Tamisa na Serra do Curral foi realizada uma audiência pública em que a FIENG figurou ao lado do então presidente da comissão cujo segurança particular da FIENG estava em lugar privilegiado que ele não tem direito de acesso porque aqui nós temos polícia legislativa e que pediu direito de resposta que foi pedindo como se comportando como se fosse o deputado número 78 não é não é deputado número 78 nessa casa o que a FIENG não está acostumada é ter o seu poder econômico não atendido eu cheguei nessa assembleia hoje vou dizer meu dia porque ele já acabou então não tem nenhum problema com a minha segurança eu cheguei nessa assembleia hoje nove horas nove em ponto não por volta das nove fui à feira que eu adoro a feira da agricultura familiar que tem aqui uma vez por mês não vou contar para vocês tudo o que eu comprei porque não é para isso essa audiência depois eu fui presidir uma audiência pública das dez horas da manhã até quase treze horas nesse meio tempo eu ainda fui numa audiência que estava acontecendo numa comissão sobre a campanha da fraternidade cumprimentar as pessoas voltei para a audiência que eu estava presidindo comissão de educação ciência e tecnologia depois eu já almocei no gabinete olha que coisa pouco saudável almocei de marmitinha fui estudar porque eu estudo para audiência eu leio as coisas por volta das catorze horas eu desci fiquei no plenário que não abriu nosso plenário hoje não abriu tomei um café encontrei com vários colegas conversamos várias coisas o parlamento é o lugar da conversa vimos várias coisas voltei para o gabinete saí de lá cheguei aqui vinte minutos antes foi não vinte minutos antes durante todo o dia eu não fui procurada por nenhum representante da FIENG para manifestar o seu interesse ou desejo de compor a mesa dos trabalhos então veio pelo poder político e econômico tentar impor a presença sem dialogar com a parlamentar que é autora do requerimento que deu origem a essa audiência que possivelmente presidiria essa audiência caso o presidente o vice-presidente não pudessem estar presentes e geralmente não estão porque nós temos esse respeito com o requerimento do colega da presidência dos trabalhos ou então nós combinamos os procedimentos não fui procurada por nenhum representante da FIENG eu contei meu dia inteiro para demonstrar para vocês que eu passei o dia dentro da Assembleia Legislativa acessível a todas as pessoas e eu pedi para mostrar as galerias vazias para demonstrar que não era interesse participar da audiência pública quem quer participar de uma audiência pública fica na audiência pública não fica só quando tem o seu poder político e econômico reconhecido e eu estou fazendo isso ao vivo porque eu quero isso registrado porque eu vi a tentativa de narrativa que pouco me importa porque o que a FIENG pensa pouco me importa eu não represento os interesses dela dentro dessa casa legislativa mas para ficar registrado a gente está ao vivo e para ver como o desrespeito a uma audiência pública se ela não estivesse na mesa como na audiência que deveria ser para proteger a Serra do Curral e aquela audiência foi vergonhosa com quem defende mineração na Serra do Curral privilegiado na mesa dos trabalhos é importante eu quis fazer esse registro porque isso aqui é tipo uma questão de ordem no plenário feita ao vivo caso seja necessário defesa prévia em outras palavras também caso esse poder político econômico ache que possa fazer algum questionamento a condução dos trabalhos da Comissão de Administração Pública nesta audiência pública e a condução está perfeitamente dentro do regimento interno inclusive eu poderia ter solicitado o esvaziamento da galeria é a minha prerrogativa como presidenta quando o Euler começou a ter o seu direito de fala interrompido e não o fiz porque não acho que é o não acho que é o mecanismo de fazer retirar as pessoas eu acho que seria seria completamente violento a retirada das pessoas mesmo que elas estivessem agindo de forma tumultuária uma audiência pública como foi então eles não quiseram de novo vamos olhar para as galerias não quiseram participar eles não vieram participar da audiência pública não tem a paciência de escutar quem pensa diferente vieram fazer lobby para não pagar calção nenhuma é isso que as pessoas precisam compreender não é o direito de fala ou o direito ao contraditório é o direito de exercer o lobby para não pagar calção nenhuma enquanto nós estamos aqui questionando os baixos valores da calção ambiental que estão sendo praticados no Estado feito esse registro passo a palavra eu peço desculpas por ter feito antes da sua fala Jocely mas era necessário era necessário para demonstrar a incoerência para demonstrar o que eles acham que é o poder legislativo para demonstrar que eles acham que eles têm o poder de sentar na mesa sem dialogar com a autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública com a palavra Jocely Andrioli dirigente nacional dos movimentos atingidos por barragem depois nós vamos ter nosso último convidado e vamos para os encaminhamentos que eu acho que todo mundo teve contribuições bem completas e acho que eu vou propor um encaminhamento se for possível esse encaminhamento para nós avançarmos Jocely muito bem primeiro em nome dos movimentos atingidos por barragens agradecer o convite cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira parabenizar pelos trabalhos também o Tito Torres deputado aqui presente e a Bela Gonçalves que estava vai retornar é um tema muito importante para a sociedade mineira em especial mas para o povo brasileiro como um todo é o debate de segurança segurança do povo segurança do nosso povo em primeiro lugar e especialmente o nosso meio ambiente do que se trata o tema se trata o tema de uma lei que foi feita nessa casa aprovada por essa casa e uma lei no processo democrático ela é garantida pelo parlamento pela assembleia legislativa e tem um procedimento que prevê a lei de regulamentação então a primeira questão importante a discutir é que um decreto ele tem que cumprir a lei ele tem que cumprir o objetivo ele está previsto dentro do ordenamento democrático como instrumento para garantir a lei e essa é a primeira coisa que nós gostaríamos de questionar os técnicos e tecnicamente questionar não é um discurso político aqui tecnicamente questionar como que vocês fizeram um decreto que faz um passa moleque na lei e essa é uma primeira questão importante para o parlamento que quem fez a lei foi essa casa por unanimidade fruto da realidade mineira do crime que motivou teve as motivações políticas e técnicas para fazer a lei e esse decreto nada mais faz que dar um passa moleque na lei mar de lama nunca mais o objetivo do decreto é muito claro no seu cabeçalho ele visa regulamentar a calção que está estabelecida no artigo 7 é muito claro que é o objetivo e dentro do objetivo de regulamentar o artigo 7 tem uma coisa que é fundamental que é a proposta do calção ambiental estabelecida em regulamento então prevê o regulamento com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para a casa de sinistro e para a desativação da barragem o decreto não cumpre nem um dos dois objetivos propostos aqui então foi um trabalho assim muito insuficiente tecnicamente e ele não cumpre pelo contrário ele cria uma distorção na lei se for interpretado enquanto decreto se o decreto legitimar que está cumprindo o objetivo estabelecido no artigo 7 ele está burlando a lei mineira isso é uma questão muito séria então uma primeira um primeiro encaminhamento que a gente pede aqui enquanto movimentos atingidos é que essa casa tome providências para que a lei seja cumprida que um decreto não é superior à lei e ele não pode suplantar uma lei ele não pode distorcer uma lei ele tem que ter a efetividade de cumprir a lei então isso é uma coisa legal tem instrumento jurídico aqui na assembleia que deve ser tomado e providências urgentes e tem no judiciário também que deve ser acionado para cumprir a lei porque o decreto ele não é superior à lei e portanto isso aqui é uma clara posição política e não técnica do governo Zema em dar um cheque em branco às mineradoras para fazer o que quer para fazer o que quer em Minas Gerais e o governo é muito contraditório porque nós estamos acompanhando de perto o processo de reparação na bacia do Rio Doce com o crime da Vale BHP Billiton e da Samarco lá em Mariana e também Brumadinho e é muito contraditório o governo Zema porque veja só o governo Zema em Brumadinho entrou com uma ação judicial através da GE e o Ministério Público também entrou com uma ação judicial que juntas dava 54 bilhões o pedido foi base para a negociação do acordo rebaixado sem participação que fizeram que deu 26 bilhões de valor novo no acordo não é 37 é a propaganda porque a Vale contou tudo que ela já tinha gasto mas de valor novo 26 de valor para o Estado que o pedido era em torno de 30 apenas conseguiu 11 então mesmo o que o Estado de Minas Gerais conseguiu de indenização do Estado da rúbrica indenização do Estado está totalmente incoerente com os dados técnicos e não é falta de estudo técnico do Estado não a pessoa levantou que faltou instrumentos não é verdade nós temos instrumentos no Estado de Minas Gerais muito eficazes para fazer conta inclusive quem deu base científica a reivindicação na petição judicial do Estado contabilizou quanto foi o prejuízo que o Estado levou com o crime da Vale em Brumadinho então existe dado técnico existe base e instrumento muito eficaz a fundação João Pinheiro fez os dados estudou profundamente quantificou nós temos base também nas leis foi citado aqui e aqui é uma outra é molecagem esse decreto aqui no artigo 4 dele que diz assim não isenta a empresa das demais obrigações previstas da reparação dos passivos socioambientais promover gestão dos passivos está aqui é esse o objetivo do decreto o decreto devia cumprir esse objetivo aqui ele obviamente não cumpre integralmente ele tem que prever o calção esse é o objetivo da segurança à sociedade que se acaso acontecer um crime ou quando vai desativar uma barragem que não é só descaracterizar e não é o projeto de descaracterização apenas como está previsto no decreto é a desativação da barragem por isso que ele não cumpre então essa é uma questão muito séria porque o artigo 4 do decreto é a prova concreta que ele está dizendo não, eu lavo minhas mãos porque tem legislação aí que prevê isso tem legislação e essa legislação ela é importante porque ela tem como dar base de cálculo justamente para cumprir o projeto do calção então essa justificativa que é só um estudo é furada essa argumentação segunda coisa nós temos agora também lei aqui na assembleia foi também aprovada para essa casa que é a PAB a lei 23.795 de 21 que aliás um segundo pedido de requerimento nessa casa aqui que nós gostaríamos de fazer que é para ter uma audiência pública porque até hoje não foi regulamentada essa lei também e essa lei ela prevê o direito dos atingidos e ela se for aplicada prevê a quantificação também concreta do dano socioambiental porque tem lei em Minas Gerais agora e ainda não foi regulamentada então é um pedido que a gente faz porque precisa ser regulamentada e é mais uma base concreta para quantificar o dano que agora é lei tem que ser cumprida nós conseguimos aprovar uma lei também agora em Brasília uma lei federal que é a política nacional dos atingidos por barragens que virou a lei 14.755 de 23 em dezembro Lula sancionou essa lei que também claramente estabelece os parâmetros para quantificar quanto que é um dano na proporção que teve Brumadinho e Mariana é lei então nós temos base tem a legislação ambiental que prevê também várias coisas então nós temos base técnica em lei para quantificar o que seria um calção ah nós não queremos calção aí não devia estar na lei mas está na lei a lei foi aprovada por essa casa e esse então é o pedido que o movimento faz que essa casa toma previdências porque esse decreto manipula tá dá um passa moleque dá um cheque em branca às mineradoras então muito mal informado o pessoal da FIENG viu muito mal informado isso aqui é um grande privilégio às mineradoras é um benefício às mineradoras mas quando a gente tem uma federação de indústria que não defende a própria indústria tudo é possível ser explicado apesar que a terra não é mais plana já foi provado essa questão então é muito sério Júlio Grilo falou aqui o problema da segurança não é brincadeira nós podemos perder milhares de vidas em Minas Gerais nós podemos ter um prejuízo econômico extraordinário em Minas Gerais como já tivemos com os crimes da Vale em Brumadinho e Mariana rompimento em Miraí ou seja várias outras que não é falada Brumadinho e Mariana tomou conta porque são crimes que chamaram a atenção do mundo todo mas já teve vários outros que tiveram prejuízos econômicos muito grande à população quantos empregos você perdeu na bacia do Rio Doce na bacia do Rio Paraopeba quantos empregos nas cadeias produtivas que foram interrompidas se perdeu o próprio Estado quantificou claramente e eu acho que não era blefe não tinha dado científico e tem então essa que é a grande questão precisamos tomar urgente medidas para garantir o objetivo da lei e um dos elementos é o calção porque garante de ser sério o processo o calção garante que se houver rompimento está lá e aí outra desculpa que não pode se aceita que é o debate da liquidez dinheiro em conta garantido é uma parte poderia ter outros instrumentos prever alienação do patrimônio da empresa prever alienação do patrimônio que se acaso romper tem garantias o que não pode é dar cheque em branco porque isso a lei não prevê a lei prevê um instrumento sério de garantias para garantir a desativação da barragem não só o projeto de descaracterização e para garantir se acaso ocorrer o rompimento sinistro que é falado aqui ter a quantificação e nós temos como somar isso hoje pela legislação que nós temos pelas leis que nós temos então esses são os pedidos que o MAB faz aqui é muito sério é muita sociedade mineira que está assistindo a TV Assembleia nós estamos aqui frente a um evento que está propondo a garantir cheque em branco as mineradoras para fazer o que querem em Minas Gerais isso põe em risco a vida humana põe em risco o desenvolvimento econômico põe em risco os nossos rios a nossa natureza e como bem falou Júlio Grilo aqui os eventos climáticos não estão brincando nesse momento histórico nós podemos ter seríssimas situações frente a realidade que existe aqui em Minas Gerais então assim naquele momento que a Vale matou 272 pessoas trituradas pela lama todo mundo se comoveu essa casa aqui se comoveu e fez o papel e votou é lei a lei precisa ser cumprida custe o que custar porque ela é fruto de uma coisa que nós não queremos que se repita em Minas Gerais que é novos crimes novos desastres novas catástrofes contra a vida humana e a natureza no nosso estado então esse é o recado do Movimentos Atingidos estamos muito bem atentos o povo mineiro não é bobo o povo mineiro não é bobo é só ler o que está na lei é só ler o que está no decreto que nós vamos ver claramente que isso aqui é uma uma trapaça um passa moleque na lei mar de lama nunca mais e essa casa precisa tomar providências porque um governador ele não tem essa atribuição de descumprir a lei através de um decreto e prejudicar a sociedade como um todo fruto do que já aconteceu então essas nossas contribuições pedimos requerimento para ter audiência pública sobre a PAB é muito importante está sendo construída também nós não sabemos a exemplo do Mar delã pode estar sendo manipulado que nós já garantimos em lei também na lei que garante os direitos atingidos então nós queremos uma audiência pública sobre esse tema aqui que é muito sério até hoje nós que participamos integralmente em todos os processos dos atingidos em Minas Gerais não estamos sabendo como que está a regulamentação sabemos que até agora não foi feito não tem nenhuma notícia montou-se um grupo que ninguém sabe quem é e cadê a implementação da lei então esse é o pedido aqui nessa audiência pública agradecendo dessa audiência de regulamentação da PAB eu vou precisar chamar a FIENG seria bom eu fiquei aqui pensando a FIENG será que a FIENG vai querer contribuir sobre a regulamentação dos direitos das pessoas atingidas pelas barragens enfim desculpa eu não me contive que o dia foi tão diferente eu quero te pedir desculpas Henrique por você ter presenciado uma situação como a que você viu não deve fazer parte do seu cotidiano de trabalho não tem que fazer parte do cotidiano de trabalho de ninguém eu também não esperava então acabou sendo bem bem estranho essa tentativa de poder econômico interferir em uma audiência mas eu quero muito agradecer a sua presença é para a gente muito relevante muito valiosa a sua presença e agradecer inclusive a sua postura de escuta você está há três horas escutando todas as representações e te passar a palavra para trazer suas considerações obrigado primeiramente ver seu convite é um debate que é muito importante influencia impacto também de todos nós então é um prazer a AGU estar aqui presente como a colega Angelena já pôde dizer alguns elementos técnicos sobre o tema jurídicos inclusive eu queria só que eu sentar que a AGU está à disposição de vocês para poder auxiliar no que for possível para contribuir para melhorar esse regulamento eventualmente eu acho que nós somos chamados por causa da expertise nossa em Mariana e o Estado até o valor que a AGU não foi sozinha junto com o Estado de Minas e com o Estado do Espírito Santo com o Ministério Público estadual e federal chegaram a um valor para uma proposta de acordo com as empresas para 126 bilhões que não foi aceito eu acho que a ideia era que a AGU tivesse uma contribuir como chegou a esse valor eu confesso que é uma conta que foi muito complexa eu não sei dizer como que chegou a esses números exatos mas eu posso pedir para meus colegas que atuaram nessa negociação para mostrar como é que foi esse número surgiu mas de todo modo coloco a AGU à disposição para sempre que precisarem do nosso auxílio estamos para colaborar obrigado de novo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui antes de passar a palavra para o deputado Tito Torres eu gostaria de perguntar se algum membro do governo nós estamos aqui com várias secretarias duas secretarias o BDMG dos questionamentos apontados pela sociedade civil se tem alguma consideração nesse momento porque nós vamos fazer um encaminhamento dessa audiência que nós vamos tentar dar sequência a essa discussão por favor Letícia obrigado deputada pela oportunidade queria só ressaltar primeiro diante das falas que é importante dizer que a recuperação é uma obrigação legal independentemente do calção ambiental a recuperação ela é uma obrigação legal e o próprio decreto ele prezou em trazer isso e um decreto que também foi construído prezando pelo equilíbrio hoje a gente viu aqui toda toda a manifestação que aconteceu então foi um decreto construído prezando pelo equilíbrio sobre a questão do Renato que foi citado algumas vezes pelos representantes que aqui estão Renato é um excelente técnico um excelente gestor eu mesmo fui chefe de gabinete do Renato por muitos anos inclusive a construção do decreto foi na gestão do Renato ele esteve à frente da FEAM por alguns anos e esse decreto foi construído com a gestão do Renato e dizer também que o decreto vem justamente para regulamentar o artigo 7º da 23.291 ele não vai contra ou em paralelo à lei na verdade ele vem para atender o que foi determinado em lei isso acho que é importante ressaltar também queria dar oportunidade também para o meu colega Roberto explanar um pouco sobre o conceito de calção ambiental que eu acho que isso é importante se me permite deputada bem gente estamos na reta pode então obrigado obrigado pela oportunidade deputada na verdade eu vou até um pouco mais além porque eu acho importante trazer alguns pontos de esclarecimento puramente técnicos do que a gente teve aqui nas falas dos colegas que trazem aí as suas contribuições para o decreto eu acho importante esclarecer o caso da Anglo que foi bem colocado pela Janine no caso em específico a gente estava discutindo o artigo 12 não é uma barragem de montante aquela discussão não era sobre isso era em relação a concessão de uma licença com comunidade na zona de alto salvamento ou não sendo que no artigo 12 da lei não há previsão de operação é isso que foi pauta da discussão referenciada pela Janine eu acho isso importante a gente esclarecer o próprio companheiro Júlio como bem colocou a gente tem algumas discussões técnicas paralelos a essa discussão e eu acho que é importante dar um endereçamento a uma fala que foi colocada sobre a capacidade das estruturas em terem inverter as chuvas que a gente está tendo Júlio diante desse posicionamento não sei se você teve conhecimento nós alteramos os termos de referência da FEAM então o termo de referência de RIS o termo de referência do RTSB estão prevendo essa avaliação contínua dentro do processo de gestão das estruturas para que a gente tenha ali essa interpretação no momento da avaliação da estrutura até porque como você bem sabe a gente tem essa estimativa de mudança mas a gente está vendo uma oscilação muito grande nada melhor que dados locais para a gente conseguir avaliar cada uma dessas estruturas e claro como o fluxo de gestão padrão de uma barragem uma vez que for diagnosticada qualquer problema e o auditor referendar isso que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro é um profissional capacitado para fazer isso a gente vai ter ali as medidas necessárias para adaptação de todos os vertedores das barragens à medida que for aparecendo eu acho importante a gente frisar também na primeira fala do Euler até para deixar um entendimento bastante claro eu percebo na discussão técnica uma dificuldade de entender os termos de desativação descaracterização e fechamento de mina no entendimento que a gente tem de norma hoje desativação seria retirar os dispositivos de disposição naquela barragem o que não é o objetivo dessa calção tanto é que quando a gente coloca a descaracterização a gente está prevendo a ideia de que aquela estrutura não funciona mais como barragem é importante frisar ainda que o próprio decreto prevê que o levantamento da calção ou seja devolver esse recurso para o empreendedor somente será viabilizado mediante a recuperação ambiental atestada pelo CISEM isso também está previsto no decreto e mais importante ainda o fechamento de mina tem uma discussão muito maior nessa questão porque querendo ou não aí sim a gente está trazendo uma discussão de novo uso de entrega para a sociedade de um território a gente está começando essa pauta ela já é muito custosa hoje para o estado porque a gente sabe que as nossas minerações já tem uma certa idade interna a gente já começa a ter essa discussão nos territórios Nova Lima está passando por uma situação como essa através da Anglo a gente tem a Vale em Tabir então o estado tem acompanhado isso tratando a pauta de fechamento de mina como fechamento de mina o que eu sinalizo que nesse momento não se confunde com a conção de uma barragem que foi imposta pela lei 23.291 já que muitos desses empreendimentos que estão sendo calcionados agora e ao qual eu referencio a lei 23.291 por ter conseguido um marco de retirar aquelas barragens que estavam ali inúteis dentro de um processo de gestão todos os empreendedores estão correndo para um processo de descaracterização ou seja reduzindo o risco do estado e as que estão ficando elas acabam tendo um processo de gestão muito melhor através das regulamentações dos auditores e tudo mais quando a gente está discutindo a descaracterização específica dessas estruturas e aí eu estou citando de uma estrutura não de um empreendimento minerário a gestão daquele território continua sendo feita no âmbito das licenças ambientais porque eu não posso discutir o uso futuro dentro de um empreendimento minerário que ainda está funcionando acesso não é para qualquer pessoa porque querendo ou não a gente ainda tem uma área industrial ali então esse conceito de dissipação descaracterização e fechamento de minas eu acho muito claro a gente deixar isso posto o estado tem trabalhado com a temática de fechamento de uso já entendendo que o importante é que o território consiga absorver aquela área degradada para o futuro para que a gente tenha aí essa discussão sendo maturada a Letícia a chefe de gabinete Letícia que bem ponderou a gente tem avaliações quanto a legislação nacional sobre o que é o dispositivo da calção o que ela espera a gente está numa expectativa muito grande da regulamentação dela como a gente colocou num primeiro momento a gente sabe que a temática é muito sensível extremamente complexa a visualização que a gente tem do estado é de uma heterogeneidade muito grande igual eu falei foi muito bem citado ao longo aqui das manifestações a mineração mas a gente tem as indústrias ali também e das mais diversas representatividades hoje eu tenho aproximadamente 40 barragens de indústria no processo que estão sendo tratadas no mesmo bojo com capacidades financeiras muito distintas com contextos de representatividade muito distintas e isso tudo está hoje de conhecimento do estado para a gente poder equilibrar essas pautas então como eu coloquei desde o início a gente está numa fronteira de desenvolvimento inevitavelmente melhores deverão ser aplicadas a toda essa discussão e claro numa visão de executivo do todo porque como bem colocado aqui até mesmo pelo deputado Tito um lado quer mais outro lado quer menos e a gente vai ter que equalizar isso de alguma forma pois é então acho que é esses esclarecimentos que eu queria fazer qualquer endereçamento técnico sobre essa pauta as questões de pessoal eu acho que a Letícia já colocou acho que extrapola a minha competência aqui discutir qualquer coisa nesse sentido mas qualquer discussão técnica assim como foi falado pelo Júlio Grilo a gente está disponível para discutir aí muito obrigado sim eu vou te passar a palavra só para quem está acompanhando às vezes pegou nossa audiência agora a parte que a manifestação na verdade foi uma tentativa de tumultuar a audiência feita pela FIENG que quer calção nenhuma eu estou espantada gente como é que depois de 272 pessoas assassinadas pela Vale o rompimento daquela barragem que trouxe tanta dor tanta morte para a vida das pessoas a bacia do Paralpeb impactada tanta violação de direitos a FIENG nunca é calção a pressão da FIENG aqui hoje foi contra a calção os cartazes a tentativa de tumulto foi contra a calção tentando fazer aquela chantagem de que dinheiro para hospitais empregos como a gente está num estado de que as mineradoras elas não têm vergonha e organizar uma tentativa de tumulto a uma audiência pública porque elas não querem calção nós pegarmos depois as fotos vermos as manifestações isso é um alerta para todos nós nós que estamos no parlamento quem está em outros lugares fazendo controle externo o ministério público o poder econômico está mobilizando articulando contra a calção ambiental olha é isso que foi eu deveria agradecer a FIENG por todo o tumulto porque a vinda dela foi pedagógica foi reveladora do que ela defende ela não quer calção ambiental ela quer que as mineradoras continuem fazendo o que fazem é isso e a tentativa de impor uma participação na mesa da audiência porque da audiência mesmo a turma não quis participar é só olhar as galerias agora que estão vazias a audiência não acabou ainda quando olha meu nome no requerimento sabe que as audiências não são curtas então teria quem veio está todo mundo aqui organizado com fome todo mundo firme aqui até sete horas da noite e a audiência ainda nem acabou o Euler pediu a palavra sim só um esclarecimento Roberta você citou o meu nome a questão de fechamento o que eu falei lá quando eu citei fechamento é que lendo a tese do Alexandre Polino lendo a dissertação dele o que ele define como fechamento é algo muito menos do que descaracterização se a gente lê com cuidado lê tudo que ele observou lá o fechamento do qual ele trata e da fórmula a fórmula do fechamento que ele usa é para um fechamento que está muito aquém do que hoje se deve não só pela legislação mas também pela experiência que tinha na época e pelo que ele tratou ele diz lá o que é fechamento não é esse fechamento que a gente está entendendo hoje e no trabalho lá que eu fiz como eu disse posto é errado nós fizemos nós fizemos comentamos dentro do fórum de São Francisco tem uma análise bem detalhada tentamos fazer bem detalhado o que significa cada um dos termos e a conclusão um dos itens é que para o estado para a legislação do estado de Minas Gerais é uma barragem que não atua como barragem que é o que está definido e eu não vou entrar em detalhes mas se está no trabalho posso estar errado significa tirar todo o material que está lá então tem barragem que estão tirando material pelo menos até o nível do dique inicial mas pela legislação teria que tirar tudo então por exemplo a barragem CDS2 da Anglo Gold lá em Sabará eles estão só envelopando não estão tirando então isso tudo tem que ser discutido nós temos que sentar analisar pensar e ver a lei o que está escrito na lei então essa é a coisa que eu gostaria de falar muito obrigado posso fazer o zinca posso podemos fechar aqui eu vou passar as considerações então do Tito Torres e depois nós vamos finalizar a nossa audiência eu serei bem breve viu mas foi muito proveitoso essa audiência te parabenizar mais uma vez por essa discussão eu sei que alguns encaminhamentos serão feitos e a gente pede a colaboração do governo para que realmente tenha essa sensibilidade o decreto está aí está publicado mas pode ser melhorado pode ser aperfeiçoado o Euler e a equipe fez um estudo que o Estado analise esse estudo quem sabe possa aproveitar alguma coisa nesse sentido e a gente sabe que essa discussão não vai acabar aqui hoje então uns não querem nada outros querem muito o Estado tenta ali fazer a balança a gente sabe da seriedade da FEAM da SEMAD corpo técnico excepcional estive em um evento agora nessa semana e reinterer isso nós temos um corpo técnico hoje no SISEMA que é fantástico equipe muito competente que é exemplo para o Brasil todo e a gente tem tranquilidade de dizer da seriedade e da idoneidade e a seriedade que esse decreto foi feito senão nós não teríamos aqui hoje a manifestação que nós tivemos a gente tem acompanhado de perto o Ministério Público não esteve presente aqui hoje mas não tenho dúvida que foi ouvido boa parte do Ministério Público para que essa publicação desse decreto nós temos a reparação não das vidas que isso nunca será feito de Brumadinho foi um trabalho importante do Ministério Público senão nós não teríamos nem um tipo de reparação nós teríamos até hoje se o Dr. Carlos Eduardo junto com o Jarbas Carlos André tivessem entrado e buscado realmente algum tipo de reparação e eu infelizmente a gente estando na frente da Comissão de Meio Ambiente a gente vê que dessas reparações ambientais na bacia do Paraupeba praticamente não foram feitas nada a gente viu algumas distribuições de recursos para alguns municípios alguma compra de equipamento mas efetivamente reparação ambiental a gente praticamente não viu nada então são temas recorrentes na comissão fizemos algumas visitas técnicas teremos outras com certeza Mariana também a bacia do Rio Doce está aí correndo correndo se dizem que bilhões foram gastos não sei aonde foi gasto porque ninguém vê obra ninguém vê reestruturação então fica aí alguns questionamentos também para a gente fazer cadê esses bilhões que ninguém viu infelizmente muitas pessoas tiraram proveito dessa situação infelizmente acharam a oportunidade de ganhar algum dinheiro falando que tinha aquilo na sua área que tinha não sei o que infelizmente esse dinheiro foi reparação ambiental mesmo nenhuma foi feita então a gente espera que o estado tenha essa sensibilidade agora de ouvir realmente a sociedade civil buscar aprimorar e mais uma vez parabenizar a deputada Beatriz pela condução e acho que todo mundo gostou da audiência não sei quem está assistindo ou não mas eu acho que foi produtivo apontar o estado colocando o seu ponto a sociedade civil colocando o seu ponto para que a gente possa realmente buscar o melhor entendimento às vezes fica pesado não sei se a ideia é essa vou licenciar meu empreendimento que eu não tenho nem ideia eu tenho que pagar agora 300 milhões de reais de calção eu não tenho nem noção do que é isso então para os empreendimentos também não sei a dificuldade que seria de fazer isso mas o estado acredito que nesse sentido tem buscado fazer o melhor mas eu acho que a sociedade civil deu uma contribuição grande aqui e eu não tenho dúvida que nós daremos mais audiência sobre esse assunto e estou à disposição para estar acompanhando sempre obrigada deputado eu quero fazer uma sugestão de encaminhamento é uma sugestão de encaminhamento político porque não é um requerimento nem temos aliás eu não faço eu não faço aprovação de requerimentos em audiência da comissão de administração pública durante a audiência por respeito ao presidente da comissão então a gente sempre analisa os requerimentos nas reuniões com todo o quórum com o presidente da comissão que é o deputado Leônio de Bolsas mas essa audiência ela foi muito importante porque a primeira foi a primeira vez que o governo apresentou o decreto não é num debate público e tem críticas a ele no sentido de quem tem uma trajetória da defesa ambiental e de que portanto tem conhecimento técnico as pessoas que vieram aqui que são da sociedade civil tem conhecimento daquilo que elas trouxeram eu queria sugerir como encaminhamento porque eu vou pegar a sua última frase qual foi a sua última frase? estamos à disposição então eu quero pegar essa sua disposição para que que vocês realizem uma reunião com estes movimentos que estão aqui para detalhadamente além de ouvir as críticas que já foram feitas aqui nós tentemos avançar porque se não também se nós estamos à disposição alguma coisa mais pode ser feita do que está sendo feito aqui e uma audiência ela é insuficiente porque até porque essa audiência ela foi permeada por uma tensão externa de quem não quer calção nenhuma e que tentou digitar o ritmo da audiência tumultuou vocês não devem estar acostumados com isso e nem tem que estar não é um ambiente saudável esse tipo de gente gritando interrompendo o Euler foi interrompido na sua fala que estava calma tranquila ele estava apresentando de forma muito serena e foi interrompido então enfim o que eu quero dizer é que a audiência ela deu um pontapé importante trouxe para o espaço público o debate dessa regulamentação cinco anos depois da lei mas que ela não é suficiente ela precisa de mais do que foi feito então minha proposta de encaminhamento é que vocês façam uma reunião com os movimentos que estão aqui porque são eles vocês se reúnam vocês têm a agenda aí vocês organizam com todas as pessoas que querem reunir com vocês mas resultado dessa audiência que haja uma reunião com todos juntos separados não eu acho que um processo coletivo ele traz melhores resultados o Instituto o Fórum Permanente de São Francisco movimentos atingidos por barragem e o projeto Manoelzão e também estava conosco aqui a frente mineira de luta dos atingidos e atingidas pela mineração e não conseguiu falar porque a conexão estava remota cadê o e o Sandoval que é diretor de meio ambiente e saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas eu queria fazer essa sugestão de encaminhamento mas façam uma reunião pode ser que dê encaminhamento pode ser que não dê mas que esse processo de diálogo aconteça que pode ficar sob a responsabilidade da Letícia fazer o contato fazer o agendamento e acho que é é isso que nós precisamos fazer nós precisamos primeiro o governo tem que prestar contas do que faz então as audiências tem essa função e segundo a sociedade civil tem muito o que dizer e a audiência ela é insuficiente para isso vocês concordam com esse encaminhamento vocês concordam então nos deem notícia dessa reunião eu sigo aqui à disposição das lutas o que eu não faço é defender lobby de mineradora isso está muito muito explícito isso não é um problema para a democracia porque tem vários que defendem e que tem várias comissões em que isso pode ser feito o que é importante zelar é pelo trabalho de cada parlamentar e vocês observaram que pelos parlamentares o trabalho dessa comissão foi plenamente respeitado tem um lugar que outros interesses são tratados desenvolvidos são defendidos mas é que hoje nós tínhamos uma construção e fomos fiéis a essa construção podemos finalizar então vocês nos deem notícia dessa reunião desse encaminhamento vou propor uma audiência pública para discutir a regulamentação da política dos atingidos já vou propor a audiência nós vamos ver na melhor comissão que a gente possa fazer uma boa construção e faremos a discussão dessa importante regulamentação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui participaram deputada Bela Gonçalves deputado Tito Torres das pessoas convidadas a essa audiência convoco os membros para a próxima reunião ordinária quero agradecer os membros dessa comissão de administração pública que prontamente aprovaram o requerimento quando foi apresentado e também o agendamento dessa audiência que foi agendada com antecedência não foi uma coisa não foi algo de um dia para o outro pessoal foi como antecedência razoável pela complexidade do assunto para que o governo pudesse organizar para participar para que os estudos pudessem ser apresentados então quero fazer esse agradecimento à comissão de administração pública na pessoa do presidente deputado Leonil de Boussas determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.